Caraca time, cheguei já errando, cheguei tudo. Tá bom no modo de treinar, mas eu tô aqui só dando um kappa. Vai ser, vai ser. Tá bom no modo de treinar, mas eu tô aqui só dando um kappa. Chega aqui, abre a live com um pappa, acerta um kappa. Não pode. Me arrumei o negócio aqui. Que sítio isso aqui, ó. Tá ruim. Até pouco eu ganho. Eu tava ali só sabugando um veneno bonitinho. Tá bom, eu não acerto pelo veneno. Ele é triste. Opa, deu um minuto. Não tem nada. Eu vou pegar esse capacete e arrumar, mano. Vou fazer isso. Vou pegar esse capacete. Tá bom certo. E aí? Se eu mesmo tanto de eu ir lá na lojinha, eu tenho que comprar. Fala, Lucas. Tudo bom? E aí, Elias? Tudo bom, Elias? Como é que vocês estão? Só alegria, gente? Ó, eu vou começar a fazer duas lives, gente. Vamos ver se eu coloco... Se hoje em dia começar duas lives. Começo uma, eu vou até umas sete e pouco. E aí, a outra eu vou até umas... A outra eu pego numas dez e vou até umas meia-noite. Bom, numas dez e vou até uma meia-noite. Tem umas uma da manhã, duas da manhã. Como é que vocês estão? Um tropeão relaxado, um cegadão? Vamos lá, gente. Que podem fortalecer no lightzão, não esquece não, mano. Fala com nós. Como é que está o feriado de vocês aí, mano? Só alegria? Chegar almoço que a família já tá tendo ou não? Meu almoço que a família não tá tendo hoje. Café, acabou? Vou falar disso. Acabou ou não, né? Aumentou do café, tava no copo. Fala, Fernandão. Obrigado aí. Mano, ninguém deixou o light, rapaziada. Não tô ouvindo o light. Rapaziada. Tô vendo só o Fernando aqui. O Fernando compartilhou. Oxe, tá só mostrando os compartilhamentos. Será, mano? É diferente os dois agora? Tô bem, Lucas. Tô bem, mano. Tranquilo. Não relaxa não, cegadão. Hoje eu tô mais recalma. Falei, eu não vou me estressar. Não vou me estressar, não vou me estressar, não vou me estressar, não vou me estressar. Me estressei, fechei a knife e fui embora. Aí fui passear. É melhor ter ficado na knife. Porque eu fui passear. E a cachorra deu um tranco no meu braço. Meu braço já tava ruim. Olha, me pegou a goiaba. Vai morrer não. Toma essa granada aí, ó. Quatery kill. Tirei. Não pode. Não pode. Aí, busão. De boa? De boa, irmão. De boa, de boa, de boa. Tira um correndo assim. Hoje eu vou ajudar os meninos a pegar mestre. Hoje eu vou... Oi, amor. Hoje eu vou ajudar os meninos a pegar mestre. Já entra aí, já entra aí. Falta quanta? Eu vou carrega. Vou carrega um de cada vez. Carrega um de cada vez que é mais fácil. Um de cada vez. Dois caras dois de conta é fácil. O que é desse violão, cara? Eu só acho que esse violão deveria ficar ao contrário, né, rapaziada? Pô, mano. O violão... A parte desenhada do violão deveria ficar pra trás, mano. O violão tá sem desenho pra trás, ó. Ficou o design da galera aí. Errou nessa parte aqui. Pecou, mano. Tô ocupando o ponto. Tô. Toma esse arranque baixo. Tirar. Não sei o que é que tá na mão. É P5, né, mano? P5, P5. Ah, que assunto aqui embaixo também, rapaziada? O relógio tá bugando. Ai, vem. morri não morri não que eu sou muito bom e não que eu sou muito bom aí eu vou e morrer não é nada não é nada da usina de cria não e aí não tenha pouco tinha muito bom mesmo que não eu tô mal ruim uma boteca treinando ali na casa quebrada o primeiro tiro ia ser certinho mano deixa eu ver a minha ser 80 tirou só 180 e pouco na cabeça do cara eu pego o skitzão nem uso mano tô cheio de kitzão ali mano nem uso esse meu fiozinho aqui esse meu fiozinho banco tá ruim aí ele tá bugando toda hora tem que comprar um cabo pedaço penil eu caí no mapa lava terra um monte de vez hoje pô tava assistindo a rapaziada tava caindo só nele mano tem que uma inveja uma inveja dos caras que eu falei mano vocês estão na conta de 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 vocês só que aí depois eu fui assistir o eu fui assistir o assistir o o zezinho e o lima eu acho que tá bugando cara toda hora e eu sei que que é você se eu acho que é o fio aqui ó e aí calma aí calma lá calma lá que tá bugado e esse meu cabinho branco aqui tá morrendo zezinho a energia Por que recepta em 2 batendo em mim? Por que recepta em 2 batendo em 1? Por que recepta em 2 batendo em 1? Será que ele vai atirar meu pé? Será que ele vai ser esperto atirar meu pé? Não foi não Ele vai atirar alguém no meu pé Toma Não foi Não foi Ai estranho com o fergadento, que miséria Tô tremendo Tô tremendo Tô tremendo Eu sei não, mas eu acho que o gato comeu esse meu fio aqui mano Não tá com um buraco a mais, tá ligado? Bora Bill Bora Bill Bora Bill Vamos rapaziada, deixa aqui o like que não pertenecer mano Deixa aqui o like que não pertenecer Cadê o Igor? Já o Igor? Já o Igor? Deixa eu te ajudar a pegar um vídeo Eu ajudo você Aí daqui a pouco o Egito brota Eu ajudo o Egito Apagaram o Bill mano Caraca mané Apagaram o Joe aí time Deixa eu ver aqui Apagaram eu mano Apagaram eu Apagaram eu Apagaram eu Will da vida, você viu? Nossa, cheguei daquele jeito movimento tudo Falei, nossa vai ser na cara tipo Vai ser na cara Aí eu morri Cadê os aplausos? Eita Fala meu parceiro, tudo bom? Já tá online? Manda seu ID, manda seu ID Vou ajudar Vou ajudar o Coisa pegar mestre aqui rapaziada Vou ajudar o O menino da live aqui a pegar mestre O que vai pegar no mestre Eu vou estar subindo Vou colocar um de cada vez Vou ajudando Já vai se estressar? Não mano, eu sozinho Eu já ia jogar solo Eu já ia jogar duo Quer dizer Eu já ia jogar solo versus duo É isso? É isso, solo versus duo E aí Com o Igor a mais ou o Igor a menos Tudo faz Entendeu? Eu já ia jogar solo versus duo Calma, calma aí rapaziada Deixa eu arrumar isso aqui Que isso aqui é de ontem Ou é de agora É nada, o Ender foi lá e começou seguindo Ai tá certo, é de ontem Ajuda eu pegar desafio Eu te ajudo nada Eu não Eu não Eu não Eu vou ajudar o Igor a pegar mestre Aí eu vou ajudar o Elton Aí quem mais que eu vou ajudar? Quem mais que eu vou ajudar aqui? Ainda não pegou mestre aí Para me dar moral para você subir para mestre Só que tem que estar no Dima 3 e Dima 4 mano Tem que estar no Dima 3 e Dima 4 Cadê o ID? Aí mandou o ID aqui rapaziada Deixa eu adicionar ele aqui Vamos dar ajuda para o Igor O que eu vou ajudar pro Igor? Deu Não ajuda para o Igor 32 75 Calma lá 32 75 59 31 O que é essa? Caraca, cadê o bagulho? 31 13 É isso 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 Faz barril, Bruno. Ah, não, mano. Aí não dá, pô. Não dá. Aí não dá, né, Lucas? Ajuda eu pegar a onda, mano? Ajuda mesmo. Ontem eu ajudava. Se fosse ontem, eu ajudava. Eu tava só... Eu tava só... Só... Só bagaçando meus pontinhos ontem, mano. Bora, Bu. E aí, Luan? Tudo bom, Luan? Quero-se. Cadê Igor? Aceitou lá, mano? Aceitou lá, Igor? Aceitou lá, irmão? Cadê tu? Cadê tu, Igor? Cadê tu, Igor? Bora aí, Gui. Aceitou lá, mano? Já mandei convite pra tu? Ah, meu amigo, tá cheio, mano? Deixa eu ver aqui, dos amigos. Deixa eu excluir um aqui, mano. Será que o amigo tá cheio, mano? Trinta dias sem jogar, rapaziada. Tirar esse aqui, ó. Vamos remover esse aqui. Deleite aqui. Vamos... Vamos... Vamos tirar... Sei lá. Esse aqui tá groso, mano. E dois. Aceitou? Cadê tu, irmão? Não tô vendo tu. Se convida pra cá, mano. Se convida pra cá. Vem cá. Vem lá, vem lá. Se convida pra cá. Acho que tu não aceitou, não, mano. Aceitou, não. Vai rapidinho pra lá e não ficar parado, irmão. Aceita lá rapidão? Não tô vendo tu, não, irmão. Não tá online, não. Por isso que não pode. Eu não tô jogando só hoje que tô feriado, tô sem tempo. Como é que é? Tá jogando só hoje, mano? E por que você não tá jogando? Tô quase pegando o Dima 4. Eu ajudo. Vamos lá. Ó, tu já pegou... Peraí, tu já pegou faz séculos. Ah, eu acho que ele já pegou faz séculos, mano. Com certeza. Os de verdade eu sei quem são. Que isso, mano? Você já tá com uma frase dessa na minha cara, irmão? Já fico triste já com você. Já tô chateado. Tá vendo como é que é, rapaziada? Você dá um não pro cara, o cara já fala os de verdade eu sei quem são. Ah! Olha pra isso aí. Tá aparecendo ou não, pô, Igor? Eu vou liberar o código, Igor. Brota no código aí, irmão. Você vai ser rápido com o código. Então, ele vai ser rápido. Dezoito, cinco, dois, quatro, dois, seis. Entra aí. Não entra não, rapaziada. Chega a entrar aí, mano. Entra aí pra me ajudar e pegar o mestre dele. Bora, coloca o código aí na tela, irmão. Brote aí. Coloca o códigozinho na tela. Amor. Quer que ela tá pra mim? Oxo, o quê, menino? Quer que ela tá com a minha ali, pô? Não vou esperar, não. Oi, gente. Eu contei a história pra vocês aqui, mano. Tá a história pra vocês aqui. Vou ligar. Calma, mano. Eu vou esquecer. Eu vou ligar. Calma, mano. Eu não esqueci, ó. Esqueci, ó. Calma. Calma. Meijão barreira. Vai cá. Acho que eu vou no rodeio, mano. Tô pensando se eu vou ou se eu não vou. Tô pensando. Se eu vou ou se eu não vou. Hoje vai ter... Hoje vai ser bom o rodeio. Tô pensando. Elite. Essa conta é elite, irmão. Elite tá rank baixo. Então dá pra ir ajudando vocês, tá ligado? Dá pra ir ajudando. Eu já ia jogar solo versus tudo mesmo. Joga só pra zoar, amigo, pra esses negócios. Ai, irmão. É isso que não pode. Joga só pra zoar. Aqui, tem que jogar cego. Obrigado, Cephono. Compartilhou. Obrigado, Wenday. Começou a seguir aí. Obrigado, Fernando. Acho que o que é que o negócio tá contando errado. Aqui na live tá certo e aqui tá errado. Valeu, Santos. Valeu, Cainara. Valeu, Sky. Frego. Jeb. Nathan. José. O Lido. Jarlene. Wagner. Obrigado aí. Acho que pra mim na minha tela tá errado. Aqui, mano. O que foi que foi? Sua batalha, seu estilo. Ficou igual o papai, mano. O Bruno ficou igual o papai. Para disso. Ah, papai. Papai da oliva. Salve, Santos. Tudo bom? Oi. Fala. O que que é, mano? O que é o negócio da tela? O que é o negócio da tela? O que é o negócio? O negócio aí, deixa eu lá cair. O que é que tem o negócio da tela? Não, 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 não. Como é? Eu... Tira aí, pô. Tira aí. Só me entendi por quê. Ah, não. Vai pegar um novo personagem. Sabra, que personagem é essa que vai vir? Que personagem é essa? Como é que é? Eu acho que a personagem aqui é a vida de vida. Ela quer atravessar gelo? Eu acho que é. Acho que é, ela. Bacana. Ela só não dá pra ela. Só que ela acha que vai me negar dela. Acho que é reduzido. No mínimo deveria ser reduzido dela atrás de gelo. Eu acho. Precisa reduzir muito, mas reduzir um pouco. Bora, viu? Eita, miséria. É bu, pô. Bora, bu. Ai. Ai, bora, bu. É, tira. Tem que mandar aí. Vai dar sim, papai. Tá grande. Ó, 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 Igor. Tem uma K98, irmão. Melhor arma pra tua. Oi? K98, melhor arma pra tua, irmão. Eu não sou jogada em Jaipe, não. Não, mas não é saber verdade pra gente, não. Bota um aprimoramento. Igual que o caminho é padrão. É PEC. Pega ela. Tá aqui dentro, ó. Vem cá, ó. Aí você bota um aprimorador nela, você vai ficar além dela. Tem um aprimorador já? Eu já tenho um só. Não, mas só um que você precisa mesmo. Tá aqui, ó. Onde é que eu tinha a arbala dela? A arbala dela tá aqui do lado, ó. É, é um teco só. Dá um teco só, recarrega, teco de novo, recarrega. Cadê você, Bruno? Paga disso, homem. Vocês começaram a sair lá no grupo. Do nada, rapaz. Maravilha, você já viu o quanto essa Rambon tá forte? O único problema dela é o direito que demora pra gente trifar com ela. O problema dela é isso. Mas ela tá muito forte. Ela tá arrancando mais de 150 na cabeça, time. Arrancando mais de 150 na cabeça. Tá boa toda, tá boa toda. Valeu, obrigado pelas 75. O senhor Jarlan, obrigado. Deus abençoe, obrigado. Gente, a gente desclamaçou 75, gente. Dá uma olhada nas estrelinhas aí. Vê se não tem uma estrelinha pra vocês aí. Do lado onde tem as reações. Do lado tem as estrelinhas. Dá uma clicada. Vê se não chegou a estrelinha pra vocês. Hoje o Facebook tá dando estrelinha de graça aqui no Brasil, né, pô. Eu tô vendo isso no Brasil, então. Obrigadozão. Tá dando várias estrelinhas de graça. Se você puder dar uma olhada aí. Faz que nem o Jarlan aí, mano. Obrigado, viu. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela força, mano. Ajuda muito, meu cobrado. Ajuda muito. Ajuda demais, homem. Ai, que eu tô aqui? Nem vi. Nem nada. É que vocês mandaram mais cedo em outras lives, né? Certeza. É só deixar as reações aí. Que eu puder dar uma compartilhadinha. Aí a rapaziada tá ganhando, mano. Rapaziada, ele tá ganhando. Esse mundo tá até bacaninha, né, rapaziada. Tá dando várias estrelinhas pra chegar. É bom, isso é bom. É bom. É bom, até ela tá mandando estrelinha. Aí, ó. O João ganhou a estrelinha. O João pegou a estrelinha também. Valeu, João. Obrigado, Joãozão. Valeu, irmão. Aí, rapaziada. Dá uma olhada aí. Faz que o meu Jarlan aí. Faz que o meu Jarlan aí. Dá uma olhadinha. Se eu chegar estrelinha pra vocês. O bom de fazer live mais cedo é que todo mundo já chega correndo estrelinha mais cedo. Me parece que todo mundo ganha. Só que em diferentes lives. Agora não vem correr do dia. Vamos chegar em sem like aí, time. Em sem likezão. Cadê, rapaziadinha, pra chegar em sem like? Eita, o que que eu comprei? Não sei. Não sei. Não sei. Eu troquei até as armas pra deixar o ship até as armas. Mas eu não achei nenhum. Pra achar o Hidou. O dois, já. Pra achar o Hidou. Tem quantas moedas aí? Eu tenho 100. Se quiser comprar. Eu tenho 100. Dá 3. Vamos aqui. Eu tenho só 100. Vou ali na parte nova no mapa. Única live que eu mando estrelas pra você. É sério? É sério mesmo, mano? Não é mesmo ganhando de graça, mano? Mesmo ganhando de graça, não manda pros outros? Vai ver o Sebastião. Olha, eu de verdade sei que são. O Sebastião deixou a carinha de mal na live, mano. Tem cara de baixo e vim aqui, ó. Tem cara de baixo. O outro já pagou fácil. O outro tá aqui do lado de fora, o outro. Foi salvar, foi salvar, foi salvar. Correu, correu. Salvou hoje, salvou já. Tá comigo, tá comigo. Ai, penei. Correu pra casa de baixo aí, ó. Vamos sapeco na faça deles. Mano, ó. Ele vai estar lutando amigo dele ali, tá ligado? Ele vai estar lutando amigo dele. Valeu. Toma cuidado aí. Já vai vim quente fervendo já. Quer dizer, tô lutando com muito dele. Calma lá, miguel. Calma lá. Calma lá. E aí, no outro? No bolo, ó. No bolo, ó. No bolo, ó. Como é que tá, mano? Exclamação 75. É isso aí, mano. E aí, você escreve em letras. Isso eu não fiz. Isso que não pode. Deixa o Igor matar. É pra deixar, né, mano? É pra deixar, pra deixar. A intenção é essa. É que, Igor, tem mais uma moeda pra você colocar o chipzinho, ó. O chipzinho. Tá com três? Tá com três? Coisa boa. Já comprou a bola pra você? Oi? Vou tomar mais um pente de bala aqui pra tu, ó. Aqui, ó. Taca um silenciador nesse trem aí também, ó. Aqui, ó. Taca um silenciador nesse trem aí. Agora sim, agora sim. Vamos embora. Mesmo quando eu ganho de graça, você não manda pros outros. Não, Lucas. Tá correto? Você não pode. Vai se treinar pra rapaziada. Não dá. Valeu o Evan. O Evan. O Evan Wilson. Valeu o Harrison, mano. Obrigado. E-shay-even. E-shay-even. É isso mesmo? É o nome da pessoa, mano? O nome de quem você tá misera? Ah, não. Não, não. Se liga só. É o nome da pessoa mesmo, ó. Deixa eu ver se eu tô falando errado. Ah, é a mulher do Douglas? Mulher não. E aí, mano? Você aí, Luiz? Valeu, João. Valeu, Sebastião. Obrigado, Daniel. Compartilou. Daniel. Daniel, irmão. Ó. Você falou dos dois mil pontos, mano. Você falou dos dois mil pontos. É... É... É três reais, cara, sem ponto, mano. Mas se você for fechar... For fechar os dois mil pontos, a gente faz um preço bacana pra você, tá ligado? Faz um preço bacana, porra. Responde geral, porra. E aí, Luiz? Tudo bom? Vamos, Luiz. Vamos, Luiz. Linda, Luiz. Sua alegria. Tranquilidade. Amor, quero o café, amor. Quero o café. Não sei o que vai passar. Eita, marcar o Eagle. Wiggle, wiggle, wiggle. Taranana. Wiggle, wiggle, wiggle. Marcou tu, irmão? Marcou tu que se marcar eu, ele já tá ligado que ele vai morrer. Daniel Boteco, hein? Meu, Daniel, mano. E aí, Jim corrosion. Valeu. Obrigado pelo like aí. Obrigado, Krall, Valer. E aí. Obrigada, Aline. Sky. Obrigado, pessoal. foi crescendo mano, deixa eu dar um quebrando esses caras aqui realmente tem que quebrar aquilo da minha rapaziada quebrar aquele veículo ali, que aquele veículo ali, nossa, aquela arma mortífera ali vermelha, é a pior arma do jogo derrubei um irmão, tá vendo o outro? o outro tá em cima do morro, com certeza o outro, é outro de outro, não é nem aquele, é outro, é outro nem em outras contas eu ganhei essa maldita estrela, eu ganho mano, eu ganhei na live, não sei que foi na live de hoje, eu ganhei tava passando na live de aleatória, apareceu as estrela, eu fui e peguei mas eu acho né, eu acho que ponto agora tem a rotina lá, mas não é o mesmo? né, a gente vai ter uma chance de atender que ela tivesse uma chance de atender eu vou com essa moto aí, essa moto aqui é a maior uma chifra do jogo aqui, eu me perdoo, eu me perdoo, eu te perdoo é, eu me perdoo, eu mato, eu me perdoo tiver um tempo, eu me perdoo, eu me perdoo tem a moto? vai, vamos até ali, deixa eu te carregar aqui, vamos E aí, Morphi? Fala, Morphi! Fala, Morphi, Morphi Alcides aí, veja. Onde vai chegar? Já droppa, já droppa. Ó, na KZL, KZL, bate nele, bate nele, tá de quase que é toalhão. KZL, cima na KZL! Vão vendo, vão vendo, tem mais em baixo aqui ó, tem mais em baixo. Vem cá ó, aqui em baixo aqui também tem ó. E aí, eu tenho um, eu tenho um. e aí e aí eu tô ajudando o Igor pegar mestre mano eu vou ajudar outras pessoas para jogar para jogar eu chamo pessoal aqui para jogar aqui mas eu chamo um rapaziada para dar moral mano eu tô morrendo aqui você sai do meio para passar hoje conseguiu jogar dentro gás possível o Igor pega o inalador aqui irmão tem bastante inalador aqui só para brincar subir sobe aqui em cima para a proteção de cabeça maneira esse Reginaldo puxou o capa sem ver claro que não pô fica tirando ali esperando aparecer pô quando apareceu foi enxabral já tirando ali já esperando ele vai botar a cabeça ali mano pega o gelo também não esquece o gelo não tem gelo aí irmão tem gelo aí tem 14 quer não não tá tranquilo tem mais um aqui ó no gelo aqui ó no gelo não no kit quase que eu não falo eu não treino né pô estamos treinando barra com o inverso já dá acesso no júnior pô tinha que não dá né rapaziada 80% de capa aí se meu irmão consegue ficar com 80% eu consigo poxa só que não sei quanto é que tá de capa não mas eu consigo consegue eu consigo se bem que eu tava só com mão entendeu aí tô com 50 aí 50% de capa não é 80 mais a 50 né 50 é bom também né 50 é bom não é 50 é bom 50 é bom também tipo ó não eu tinha por cento não é bom não 50 é bom então eu vou deixar 80 você não tem galho o dia que eu consegui aqui em cima no SE ali na luzinha do drop do do da lojinha de compra já deve tá chegando aqui embaixo aqui embaixo aí aí eu derruba de dois tiros no peito dele eu vou quebrar o jogo que quebrei quebrei olá 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 na esquerda também tem na esquadinha aí tem um rúdio o baio aí faz granada neles faz granada neles Igor vai Igor faz granada neles vai Igor vai Igor bate neles ó a bomba Igor no seu pé Igor vai Igor quebrei eles Igor ai não Igor só fica parado deixa eu pular em cima de você que eu saio eu vamos lá vamos lá vamos lá o 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 compartilhar. Obrigado pelo like, hein? Quem disse que eu consegui levantar? Não consegui levantar nada. Aí eu falei, mano, vai esperar um pouquinho e vou abrir live daqui a pouco, né? Aí sentei aqui, eu não consegui deixar o braço apoiado na cadeira, tá ligado? De tanta dor que tava, não consegui deixar apoiado. Vamos, rapaziada, 10 likes, não fui chegar em 100, mano. 10 likes, valeu, Breno, valeu, Cleiton. Aí foi isso, mano. Aí eu falei, eu vou abrir live, não consegui abrir live mais. Fui dormir, tá ligado? Aí fiquei com mal, fiquei com mal febre, tá ligado? Peguei um dia de febre, estava dando muitas alas. Eita, desgrama, que é um menino é bom, não. Não, o time tava pior do que o time que tava com tu antes, senhor. Pior do que com tu. Se bem que tu tava igual o Igor. Nada dava certo. Ele pegava uma motinha, tá ligado? Fala, não desce da motinha, não, Igor. Aí o Igor ia morrer. Qual tu? Qualzinho. Ó, tem um cara na esquerda, Igor. Pensa. Basicamente foi isso que aconteceu de ontem, né, mano? Tristeza da miséria. Igor, já caiu, já estou indo. Não já. É isso, mano. Quebra ele. Já vi perder mais com o fio. Na pior das hipóteses, eu vou te salvar de novo. É. Eu tava ruxando o cara, tu deixou de ruxar o cara? Eu não ruxo. Ah, isso que não, pode. Eu tô procurando ele aqui. Calma, tá pro outro lado, porque o cara tá procurando aqui. Vai, Igor, vai, Igor. Só mais você, Igor. O Igor, o Igor, o Igor, o Igor. Matou um aí pra ganhar o potinho. Não pode se rebater no calhafonha. Nenhum do céu. Como é que tu fica viva desse aqui, não? Como é que eu fico vivo desse jeito? Caraca, o menino tá correndo Me sai outro menino Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Fala, Drica! Tudo bom, doutora? Como é que tá, doutora Drica aí, time. Ela manda aqueles melhores remédios quando vocês estão dodói. Fala, Drica, né não? Aqui na Drica, segundo? Tristeza da prova. Vamos dar desculpa que ela tava de bipódio. Tava de bipódio. Bora, Biu, pô! Que aí, Lima? Bora, Lima! Brota! Chega, papai, vamos! Tá subindo pontinho hoje? Eita, desgraça, mano. Tava lá, mano. Tava lá, chegou a capada, tá ligado? Tava caposa e a Tainala veio do meu lado, pegadinho tinha percebido. A Tainala veio do meu lado e começou a dar risada, mano. Toma aqui, ó, 300 moeda pra você comprar queijo ali, irmão. Não sabia que quem errava mais tiro, o menino de P5 ou o Budi Mag 7. Eu de Mag 7, irmão. O Budi Mag 7 sou o pior. Que isso, que isso. Tá vendendo pra tanto, né, time? Eu venci, eu venci. Então foi ele que errou, mano. Foi ele que tava pior, mano. Se eu venci, é que tava pior, não é? Bom demais, moço. Bom demais, só alegria. Tá fazendo almoço com a amiga hoje? Pai, ele tava falando aqui, ó. O Zezinho falou que vai pegar... Vai fazer aniversário dele. No sítio, doido. Eu já falei, bora. Se eu conseguir chegar lá, a gente vai, né, mano? Se conseguir chegar lá, vai, pô. O Olima falou que se eu fizesse um café, vem aqui, rapaziada. Preciso conhecer ele, mano. Aqui em casa, pessoalmente, aqui. Passar a mão na minha... Ó, no Cobrão. Falou, falou, rapaziada. Palavras do Olima aí. Ele falou que vai vir aqui em casa. Será que ele tem coragem, rapaziada? Será que ele tem coragem? Sabe o que ele tem, mano? Conhecer a Lúcio? Alisson, eu acho que hoje eu vou botar a Lúcio pra passear, mano. Hoje não, amanhã, mano. Hoje tá frio já. Se amanhã, hoje eu tava de dia ali, podia ter que botar ela pra passear, mano. Botar a Lúciozinha pra dar um passeio. Tu vai querer motinho, irmão? Não, não. Não, não. Não é? Não tá, então. Não tá. Qual carga extra aqui? Quero ou não? Carga extra? Quero. Mas tu vai acertar o estilo? Vou. Eu confio, então. Quantas que o Igor fez? Ah, não sei não, mano. De ontem pra cá, ele deve ter feito umas três. Vem, Igor. O Igor, o Igor, o Igor, o Igor. Tem quantos gelos aí, Igor? Valeu, Domingos. Obrigado, Nair. Obrigado, sério. O Lima até correu, rapazé. Até correu. Tá com quantos? Gelo? Só tá com um? Eu não me dei moeda, filho? Dois giros. Olha. Toma aqui, Gelo. Toma aqui, Gelo. Toma uns três aqui, ó. Toma aqui, Gelo. Tá com as costas minhas. Você? Você tá batalhado? Mas qual a parte das costas? Conta pra nós aí, direitinho. O drop. O drop não deve tá, não. Ah, tá na casa L, já. Casa L, já. Casa L, já. Casa L, já. Não tem que subir o morro, não. E marca ele de lá, mano. Tu é podre? Só não, pô. Só não. Deixa o Igor fazer dano no barril. Que isso, mano. Vamos levar o Igor fazer dano no barril, tio. Vou levar, vou levar. Ó, Igor. O cara tá rinchando aqui no I-drop, Igor. Tá rinchando no I-drop. Tem um... Tem um meu Gravel Toro aqui em cima, Igor. Você quer pegar qual, Igor? Do I-drop ou daqui de cima? Nossa, mano. Acho que eu não acerto o Kappa no menino. Tá correndo, Igor. O Igor. O Igor. Vai lá, Igor. Pode ir, Igor. Puxa, puxa. Ó lá, tá muito zoado, Igor. Tá correndo, Igor. Eu já ganhei 150 de vida dele, Igor. Ele tá ali, ó. Vou dar um tiro. Ó, tem uma... Nossa, Igor. É todo seu, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Cadê a mãozinha? Vai, Igor. Vida de torcida agora, time. Isso aqui não pode. Aqui. Tô jogando. Eita, Igor. Vai apoiar, não pode. O Igor, o Igor, o Igor, o Igor. Aê, Igor. É isso, mano. Quebra ele de carga extra. Ele já salvou o cara, tio. Inclusive, eu acho que... Aqui, ó. Cai daqui, ó. Bom, Felipe. Tu quer cair? Watery kill. Tadinho. E aí, Ramon. Tudo bom, Ramon? Sou novo aqui com esse serinho aí de um ano, irmão. É isso que não pode. Fala, Thiagão. Tudo bom? Deixa eu ver as lindas com a gente naquele likezão. Rapaziada, tô ajudando o seguidor aqui a pegar mestre. Valeu, Ramon. Seja bem-vindo, Thiagão. Valeu, João Domingos. Nice, segue. Obrigado, Lima. Adriana. Obrigado, Danilo. Fredson aí, mano. Obrigado, rapaziada, pela força aí, mano. Valeu pelo likezão, mano. Obrigado pela força. Eita, doutor. Hashtag vai, Igor. Já pegou o mestrezinho também, ou, Adriana? Vou colocar a drica pra eu jogar aqui, rapaziada. Vou colocar a drica. Vocês vão ver a voz bonita na miséria. Melhor sotaque. Valeu, Luiz. Seja bem-vindo, Luizão. Obrigado por participar de chegar aí, irmão. Obrigado pelo like, hein. Luiz Daya, mano. É isso mesmo? Luiz? Errei. Errei. Se hoje vai ter saga, hein? Sei não, hein. Obrigado, Luiz. Obrigado, Adriana. Compartilha também. Obrigado, Thiagão. Obrigado pela força aí, ó. Ó, Luiz deixou o like, compartilhou. E seguiu, mano. É isso, Luiz. Que o mundo tenha mais Luiz como Luiz. Diz que não pode. Duzentos e pouco de HP é pra um. É pra ficar imolível. Vou morrer com um estímulo na cabeça, obrigado? Passa, mano. Igor, derrubei um, Igor. Tá a hora de você arruxar, Igor. Bora, Igor. Mostra seu mundo anterior, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Vai, Igor. Tá caído. Vai, Igor. Ó, um tá de moita. Um tá de moita. Um tá de moita. Tem um carro vindo, Igor. Um carro vindo. Cuidado. Cuidado. Deixa eu ir pra esquerda, Igor. Tomei mais esquerda ainda, Igor. São dois, são dois. Esquerda ainda, Igor. Cuidado. Taca gelo, irmão. Taca gelo, irmão. Se dá pra você recuar pra cerca, você recua. Pra... Pra cerca. Pega esse de cima aqui, Igor. Se você marcou aqui, mano. Vou pegar ele, vou pegar ele. Mas eu acho que são dois aqui, né? Peguei ele. Peguei esse aqui, peguei esse aqui. Tá lá, tem dois. Tem dois. Tá no galpão. Gotei aí, gotei. Tem mais ninguém aí, não, pô. Já saí do daí, já. Ai, tá no gelo em cima. Tá no gelo em cima. Acabei de ver. Tem um no galpão também. Tem um no galpão. Ó, tem esse da esquerda que tá indo pro galpão também. Esse da esquerda. De pé, de pé da esquerda. De pé da esquerda. Só essa bugada de cria. Pô. É doido. Olha essa sense, time. Tô vendendo meio quilo da sense, time. 50 conto. Ô, cinco real, cara. Meio quilo, tá? Meio quilo da sense, 50 conto. É que nem arroz, time. Nem arroz. Nem arroz não. Sem farinha, mano. Só pegar, misturar junto na sua comida que você vai ficar capudo. De verdade. Aí, em vez de você falar bola bil, você vai estar falando bola burro. E essa mira estranha aí. Essa mira é a minha, ó. Sou da Angola Ápica, mano. A pouco que eu estou a ver a sua live. Oxe, tem um cara aqui. Eita. Ai. Ai. Oxe. Falando, time. Meio quilo da minha sense aqui, mano. Você bota a gente na sua comida todo dia. Você vai ficar capudo que nem eu, irmão. Ah, tá aí. Eu acho que. Ficar capudo que nem eu, mano. Roubou a minha profissão de professor? Não, agora eu sou vendedor, irmão. Sou vendedor. Vendedor. Tá ligado. Daquele jeito. Eu vou ainda falar com o ovo aqui que vocês ficam bons, mano. Que o cuscuz com o ovo aqui é só sucesso. Cadê o colegio? Nem existe mais, irmão. É maluco. Vou até comprar um... Um Bob Spence aqui. Que o negócio tá louco. Cai aqui, Igor. Cai aqui, ó. Onde... Aqui perto da placa. Eu matei dois meninos aqui. Isso. Vem aí. Tá usando o regidito, né, malandro? Entrou, mano. Tô. O regiditozinho. Chama treino. Vou mostrar o meu regidito aqui, tio. Meu regidito aqui, ó. O regidito. Olha o de cozinha. Tadinha doida. Tadinha doida. Eu vi. De T1, de T1. O outro tá tremendo o outro. O outro tá tremendo o outro. Valeu! Olha o regidito do cara. Mano, eu mexi muito no Ogre, rapaziada. Mexi muito no Ogre. Eu peguei... Botei meu dedo bem no meio do Ogre. Aí eu acho que tá em excesso aqui na minha... Na... No meu dedo aqui. Eu não tô em excesso. Eita, desgrama. Ai! Ah, senso. Quer um pouquinho, Will? Eu vendo. Isso que conta, mano. Falinha. Falinha da senso, pô. Desculando essa comida, você vai ficar capudo que nem eu, irmão. Vai que é tua, Igor. Vai que é tua, irmão. Briga! Você é o melhor. Ó, vou ficar pulando, chamando a atenção dele aqui, ó. Ó, eu pulando, chamando a atenção, ó. Ó, ó. Vou pegar ele na movimentação, ó. Se liga só, na movimentação. Ah, não, Igor. Ah, não, Igor. Ah, não, Igor. Ah, não. É isso que não pode. Eu sou o Elmo. Eu sou o Elmo. É isso que não pode, Tim. Quantos capos eu põe aqui, rapaziada? Não matei alguém com o peito? Acho que só o primeiro da Mag-7, né, mano? Só o primeiro da Mag-7. Tá maluco, pô, gente. Essa praga aqui é da boa, pô. A praga fazinha, pô. Você bota no arroz aí todo dia, você vai ver que você vai ficar capudo. Acho que só aquele primeiro que eu matei com o peito lá, mano. Só aquele da Mag-7. Segunda, na verdade, da Mag-7. Deixa eu ver o histórico. Deixa eu ver, ó. 12 kill, 11 capa. 12 kill, 11 capa. Tá pra vocês? Tá bom? Tá bom? Tá bonzinho, né? Tá bonzinho. Tá bonzinho. Bacana. Tá chique. Bizu. Aprendeu o cutigo? Foi, pô. Comprei de Sebacha, mano. Comprei a farinha dele e falou, mano, toma aqui essa farinha aqui. Essa farinha aqui é da boa. Bota todo dia no arroz com feijão que a capa tá certa. Ele até falou de jogar depois que eu contei o segredo dele. O amigo matou três, Igor. Eu não vi, não. Matou três, Igor. O melhor. Ah, tá certo. Ele matou os dois lá da... Quando chegou de cargar isso, não foi? Matou os dois lá, eu acho. O braço coçando. Já é um avanço, mano. Já é um avanço, tá vendo? Passando a receita pro Eagle, mano. Já começa assim. Começa com três, daqui a pouco é seis. Aí daqui a pouco é nove. Quinze, vinte. Só não mato tudo isso porque o jogo acaba antes. Deixa eu ver. Obrigado, Vinícius, Samuel, Elton, Geovan. Obrigado, Marlon. Obrigado, Gustavo, Daniela. Ô, vou pra purgatório. Sua batalha, seu estilo. Purgatóriozinho, paciente. Nossa, pra caraca. Cadê esse mapa, irmão? Puta, que meu Deus, esteja medonho. Pra não gravar um vídeo de purgatório que nunca mais eu fiz purgatório na minha vida. Valeu, Júlio. Valeu, Vinícius. Bora, vamos cair na onde? Vamos cair em central. Central. Deixa eu tirar o negócio da tela. Valeu, vou jogar um pouco. Depois eu vou... Mano, por que você pagou de jogar meu MCG, mano? O que é que tá acontecendo, Sebastião? Naquele dia eu te perguntei e você nem falou, irmão. Tu foi embora, meteu um macho e nem contou pra nós o que aconteceu. O que aconteceu? Cadê o Jailson? Jailson, Jailson, Maílson. Jailson Oliveira, Maílson Costa. Deixa eu likezão aí, mano. Oxe, cadê o Igor? O Igor? Ah! Gente, time. O Igor, o Igor, o Igor. Lascou, time. Cadê meu Igor? Quem vai ser a cobaia pra tomar uma chique com mim, mano? Aê, irmão. Ai. Tá, tu tá aí. O outro tá lá. Tu não me vê em mim. Ah, o outro vai passar por debaixo da porta. Talvez você pode ver o outro passar, tá ligado? Mas ele não passou, não. Pulei na fecha do inimigo. O inimigo vai me sabotar. O inimigo não foi malandro. Eu vou passar daqui pra lá. E vou só bugar os caras daqui pra mim. Eu sou besta. Cadê vocês, meus amigos? Cadê vocês? Tá mago com sua capa. Sem não, mano. Sem não. Não tem o que aconteceu com o Igor, não. O Igor, o Igor, o Igor, o Igor. Começar, come... Começar a trabalhar? Caraca, irmão. Parabéns, mano. Parabéns. Feliz, feliz. Agora você vai patrocinar nós no Foddy. Vai patrocinar nós, né? Não vai patrocinar nós. Tô certeza que vai patrocinar nós. Vale, gente, mano. Todo mês a conta, né? Ele tá namorando, Bruno? Eu confio que ele tá namorando, mano. Acho que é mais certeza ele namorando. Acho que é mais certeza. Eu disse que sou da Angola, África. Falou, Brasil. Há pouco que estou a ver a sua live. Já vi que tu és muito simpático e humilde. Parabéns. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Tem um rapaz aqui da Angola que eu falo com ele quase todo dia. Não é todo dia, mas eu falo com ele essa semana toda, tá ligado? Semana toda eu falo com ele. Toda vez ele passa aqui vendendo alguma coisa. Ou ele vende alho. Ó, ele vende alho, vende um negócio. Aí toda vez eu compro o alho dele. Aí dessa vez, na semana passada, eu tinha comprado o alho dele, né? Aí eu falei, mano, tem muito alho. Acho que não dá mais não. Aí eu falei, dessa vez não vai dar pra comprar nada não, mano. Porque tem muito alho, né? Aí ele falou, não, tá tranquilo. Só que ele falou com uma voz diferente, sabe? Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas eu trouxe aqui pra você. Eu trouxe aqui pra você aqui, ó. Quento. Você quer quento? Eu falei, opa, doutor, selou minha mente. Código de equipe? Então, mano, código de equipe. Depois que eu ajudo o ele pegar a MES, com certeza. Eles vão carregar eu. Mas só se vocês vêm pra jogar, mano. Que se vocês vêm pra ficar morrendo, vai me destressar aqui, tá ligado? Tá zoeira, dá pra jogar assim, mano. Dá pra jogar assim, código de equipe, bora. Bora mesmo, vai jogar com nós, mano. Ai, Luan. O Luanzinho vai chegar aqui e vai dar só na cara, né, Luanzinho? Fala com nós. Bora, rapaziada. Deixa eu likezinho aí pra ajudar a gente aí, mano. Likezinho. Daqui a pouco eu vou liberar código. O Luanzinho falou que vai jogar com nós, irmão. Vai dar uma amassada. Ó, só que eu já aviso pra vocês. Vocês sabem as palavras proibidas? Vocês sabem qual são as palavras proibidas que vocês não podem estar falando? Vocês sabem, sabe? Eu tô ligado que vocês estão ligados que vocês... Eu tô ligado que vocês estão ligados que eu tô ligado que vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem. Não tem condição. Todo mundo já tá cansado de saber as palavras que eu fiz. Bruno, não passei lá pra você, meu mano. Não, pô. Patrocina nós no quadrinho, irmão. Patrocina nós. Dá aquela parcelada, pô. Parcela dezão no... 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 Não sei não, doutor. Quais são? É uma porrada nos teus olhos, miséria. Não tem condição, não? Como é que eu não sabe? Eu não tô sabendo. Esse jeito ficou bolado aí da vida. Eu falo proibida falando isso. E aí, geni, tudo bom? Ué, rapaziada. Rapaziada, tá com dó. Deixa o likezão, né? Isso não pode, gente. É isso que não pode? Tá aí, mano. Vamos lá no meio. Tô sentindo que Brasília é onde a parada vai rolar solta aqui, irmão. Tá bom, irmão? Quem, quando, onde foi? Não lembro. Esqueci a memória. Será que pode me ajudar a pegar a minha S? Posso, irmão. Posso. Só não, agora que eu vou liberar a corda. Fica por aí que a gente tá vendo o dia pra te ajudar. Tipo, cola aqui na minha U. Que tem? Ou até um cara caído ali, brincadeira. Tô vendo? Tô falando. Olha só! Minha filha, não vai se embora não! É o filho também, vem cá porra! Vamos trazer Sorriso Kogate pro papai! Papai veio com o Sorriso Kogate! Sorriso Kogate né time, eu gosto de ver sorriso Kogate, só não vou jogar em 2 battes porque eu to sem muco. Ó, eu sei Eu sei que fiquei estressado Mas não disse na sua live não Disse sim, irmão, você disse Tava eu e a Thay junto, foi nem só eu Deixa disso Falou-se sim Eu até briguei com você Falei que não é possível não Depois de velho Depois de velho dando uma dessa Isso aqui não pode É dois ou é um, irmão? É dois É dois É um estante bonitinho, né, mano? Falei isso, cara, gostei deles Gostei deles, mas eles gostaram de melhor Gostei deles, mas eles não gostaram muito de mim não Acredito muito eu, sabe? Eles não foram muito afim de mim não É um estante bonitinho, né? É um estante bonitinho Os caras estão arrastados cansadinhos aqui, mano Até me embosgui aqui agora Chorei Chorei, chorei Chorei, time Faz exclamação clipe aí, rapaziada Faz exclamação clipe Eu vou dar vontade de tossir, mano Valeu, valeu, capuzo Tamo junto, irmão Obrigado pelo gank aí, mano Obrigado aí, Marcos aí Deixa o likezão também, mano Valeu, Josep Gustavo aí, mano Obrigado pela força, mano Trabalho de perder Uma surra dormindo aqui Deve ter uma surra no meu gank agora Aí, aí Obrigado, Dica Obrigado, Assis Obrigado aí pelo clipe Tem que fazer uns dois mesmo Porque aí fica bom, mano O que não pegar bom Um pega bom no outro Ah, que criaram um clipe de 200 De 200 e 30 segundos Salve pelo Capozo Salve, Josep Não é Capozo, não É Capado Brincadeira, Capozo Capozo, mano Capozo é gente boa demais, mano Capozo Fala pra nós, Capozo Fala pra nós, meu mano Vamos me vender um meio quilo da tua sense Olha aí Fala, pessoal do chat Capozo que me vendeu a sense, time Vendeu meio quilo da sense dele hoje Aí eu não tô errando um capo, mano Só na cara Aí toda vez que eu falo que eu tô no capo Eu só dou pro mão, só É, assisti o Capozo Me vendeu, pô Me vendeu meio quilo da farinha Misturei no arroz, feijão Agora é só capo Ele não tá nem ligado Não é Capozo Fala aí, irmão Oi, pô Entendeu? Vendeu cinco cal lá, mano Comi a semana toda Comi a semana toda Arroz e feijão Fiquei capudo Eu não lembro não, mano Foi, pô Aquela verdade Mas foi, foi Faz tempo não Faz um Não faz tanto tempo não, mano Faz tanto tempo não Faz tanto tempo Deixa eu pegar uma proteção de cabeça aqui Pô, tem que passar pro outro lado Uma pior, mano E aí, daimão Tudo bom, mano? Tá no porto Aquarius Rapaz, irmão Rapaz, irmão É, pô Só um meninão Vim pelo Capozo E aí, Lorenzo Tudo bom, mano? O Capozo é insano, pô Por que você não cai no Milde, mano? Olha o Capozo Você mora na onde mesmo, mano? Mora na onde mesmo? Será que eu vou pra lá, mano? Uh, uh, uh O Alcice tá ficando velho já, mano Tá ficando caduco já, mano Mano, eu não pego essa Tilo Eu não pego, eu não pego Eu vou pegar, mano Vou pegar Ah, não vou pegar, não Se ele tá pra cá, eu vou não Vou não, vou não, vou não Vou não Vou não, tô de boa Vou caminhando mesmo pra Tilo Aí eu pego assim e ligado Do outro lado, eu morro O cara me mata na coisa pior Wiggle, 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 wiggle Fala, Igor Tudo bom, mano? Você não vai caduco já, mano Nessa idade Nessa idade Ele faz as coisas E não lembra mais Dá pra vocês? Vou liberar código aí, rapaz Vou liberar código Só que aí, mano, assim Papo reto Vamos entrar, rapaziada Vamos jogar direitinho Vamos fazer vários buia Eu quero jogar com vocês, tá ligado? Só que eu queria que vocês Me ajudasse, tá ligado? Me ajudasse Se ajudasse Ou me ajudasse Porque, mano Quem quer jogar ele? Por enquanto sobe só o Luan, mano Só o Luanzinhos Só o Luanzinhos, mano Aí dropzinho caindo aqui nas coxas Tá só marcado, na verdade Mano, ficou ninguém pra esse lado de cá? Mentira Se eu tivesse igual no ponto Com certeza que ia ter bem uns 10 times aqui Mentira o que eu disse Cadê o que ela estava só bugado aqui? Menina, essa bomba pingou aqui ainda Tá com o braço forte, viu, mano? Esse aí tá com o braço forte Não tá, time? Eu acho que tá bem forte Lá tem uns cabalãs em ribos Vai aqui embaixo Vem atrás de nada Mano, eu vou descer um pouquinho mais Tá com o braço forte, né? Tá com o braço forte, né? Eu acho que tá com o braço forte tá usando a minha sensibilidade mesmo tá não tô usando é que é só só a pontinho vermelho vermelho quando a arma tá acendida sabe eu achei um pouquinho baixo mas tá da hora só assim pelo mesmo pra vocês tá conseguindo dar pra cá eu curti curti tava assistindo ali tava da hora não é nada mais não ai quem diga que eu sou rapaziada tá um rolê de carro né mano vou puxar boladão de carro que o que aconteceu não já não vou mais eu não vou mais nem não quer deixar o vamos lá E aí tem outro lá na frente Me lasquei, rapaziada Me lasquei, me lasquei Era outro lá na frente, mano Tipo assim, como ele passou pra me ruxar nas costas Aí o que eu falei? Tipo assim, na minha cabeça, o que eu pensei? Não falei não, o que eu pensei? Eu vou correr pro outro lado, quando eu chego pra trás Eu fico segurando a safe, só com o amigo dele tava lá, mano Mano, essa safe já entrou Nunca caiu progatório, quando cai, cai essa safe No final dos confins do mundo, do universo No final, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que que é Deixa eu ver, foto Eita, mano, conseguiu pegar lá na mão Caraca, muito linda essa ali, Henrico Conseguiu pegar lá na mão, mano Henrico, Henrico também tá cheio dos animalzinhos, time Tá cheio dos animalzinhos Henrico veio aqui em casa, aqui Ele já criava a linha antes, tá ligado? Só que ele veio aqui em casa, aqui, mano Do nada, do nada, do nada, do nada Do nada Ô, 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 capô Você quer puxar umas play aqui, mano? Com nós? Do nada, do nada, do nada Ele começou Ele falou assim Vou comprar uma linha pra mim também Falei, vou comprar uma também Aí ele foi e voltou com o zoológico todo Pegou todas do cara O cara ficou pobre de aranha, mano Meu ID, mano Meu ID Eu não vou chamar pelo ID, não, mano Eu tô esperando a rapaziada Isso aqui vai jogar Se dizer mais de seis pessoas aí que vai jogar A gente vê, mano Bateu saudade? Foi, mano Aí o Henrico falou Vou comprar uma também Vou lá, acho que eu vou pegar duas Aí ele falou três Quando eu pensei que ele voltou com 15, time Com 15 Ah, mano Ô, mãozinha Vou quitar, mano Vou quitar Você não falou que tava aí, irmão? Vou quitar, vou quitar, vou quitar Será que eu vou perder ponto por quitar? Se eu perder ponto, eu tô lascado, mano Fala pra mim que eu não perdi ponto Porque essa conta que tava banida ontem Eu não podia jogar ontem Ufa, perdeu não Bora Entra, entra Vamos ver, vamos ver Vamos ver Quero ver se vocês datiram mesmo, time Bora Mostrar essa sense de vocês aqui pra nós, mano Vou deixar um pouquinho a voz mais baixa Rapaziada Olha as palavras proibidas, mano Cadiz grama Com 22, cara Ah, não Dá uma pra mim, mano Vai fechar 30 Isso que não pode Dá uma pra mim Dá uma pra mim pra me dizer assim Eu tenho a aranha do Henrico Então, cara Dizem que eu tenho a aranha do Henrico Tá ligado Tá ligado Brotou snow, mano Snowzinks, mano Fala, snowzinks Cuidado com as palavras pro ver Tá ligado, cara Cuidado Cuidado É o capuzo É o capuzo, pai É o capuzo? O rei, então o capuzo falou que vai capear aqui os caras com nós, mano Ei, capuzo Os caras estavam ali Te deram uma pedida ali, irmão Nas outras lives ali Acho que o negócio vai pegar, hein, irmão Eu entendi Os caras te deram uma pedida ali na outra live ali Acho que vai pegar, hein, irmão Mano, mas o que é aquilo mesmo, hein? Capado, pô Por que é capado, pô? É, cara Que... Foi castrado, né? Não, pô Foi... Foi o Lima, pô O Lima que... O Lima que inventou isso ali, tá ligado? Capado Nada a ver, velho Foi o que inventou isso ali Só alegria, e você, doutor? Como é que tá, feriadão? Graças a Deus, mano Tudo na paz Na paz? Acabei de encerrar aí E a famiga? A famiga, tá suave, mano? Tá bem? Tá, tudo suave, graças a Deus, mano Só alegria E a sua, tá bem, né? Tô, tô aqui pensando em fazer um churras aqui pra famiga final de semana, mas... Mano, acabei de comer aqui, mano Tem um bolinho ali esperando daqui a pouco, ali Ô, deixa eu contar o bolo Ah, é, mano Aí, ó Deixa eu contar o bolo Que a Brenda chegou, mano Gente Tava na vontade de comer um bolo De cenoura, cara Vocês não fazem ideia, mano Mas eu tava Eu tava parecendo que eu tava grávido, tá ligado? Mano, se você tivesse comendo um bolo de três só Ou três só Se você tivesse comendo um bolo de cenoura na minha frente E não me desse aí Ia nascer um três só de você, mano Com certeza Eu tava no vício do bolo, mano Mas eu tava na vontade do bolo Uh Vocês não fazem ideia Dormir ontem esperando o bolo Pra vocês terem ideia Eu dormi esperando o bolo Ontem Aí Aí hoje meu pai e minha mãe Vem aqui em casa, né Acordei com a Natasha de novo Da última vez Já não bastava a Natasha no fogão Deixando o fogão aceso lá Soltando o gás Tá ligado? Já não bastava a Natasha Ligou o fogão Enquanto eu ia a Tainara Tava em live Deixou soltando o gás Hoje a Natasha decidiu Fazer a boa Falou Vou pegar o negócio de Vou pegar o mel E vou Vou beber mel Tá ligado? Ela pegou o mel Pela putinha do negócio aí, Lucas Quebrou a garrafa de mel Acordei, né Pai Falei Nossa, o bolo tá pronto Tá Minha mãe veio Vem tomar café Vem meu pai Cheguei pra tomar café Eu falei Eita, miséria Chegou a família toda Pra tomar café aqui em casa Aí cada um pegou um pedacinho Do bolo e tal Mano Ficou a bondejona de bolo Dessa erra aqui Assim, bagulho Cheguei de bolo Tá ligado? Aí eu fui ali pra fora Botei as galinhas pra ciscar E no chão Tá ligado? Com os pintinhos Foi pra ciscar E no chão E tal Mano Resumão da história Voltei pra dentro de casa Tinha comido só o técnico do bolo Voltei pra dentro de casa Falei Vou abrir lá e vou Vou caçar o bolo aqui Pra comer Cadê o bolo? Aí na hora Me bota um pratinho assim De pequenininho Olha o bolo aqui Eu falei Chegou Tá de onda com a minha cara Tá de atiração Mano Foi ver ela comer o bolo todo Deixou Doi tequinhos só Doi tequinhos na verdade Já tá Com o meu bolo todo E aí Tico Tudo bom irmão? Como é que tá? Olha o Félix Ai que miséria Quantas horinhas de live? Ah mano Eu vou fazer umas 3 horinhas agora E vou fazer umas 4 de noite Vou Mais pra noite Eu vou abrir live ainda Que horas mais ou menos Vai abrir a noite? Ah eu vou abrir Eu acho que umas 10 e meia Mano Umas 10 e meia Mais ou menos Aí vai até o que? 3 horas? Aí eu vou Na verdade eu tenho hora pra abrir Pra fechar Nunca tenho hora pra fechar Acho que eu vou até umas 3 Por que? Caramba Vai ir junto Vai ir junto Vai ir pra mim Vai pra mim Vai pra mim Tá junto Caramba Acontece Acontece Tô indo Tô indo Tô indo Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Acho que o menino derrubou aí Derrubou Valeu Cuidado 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 Vou quebrar Esse cara Cadê ele? Não vejo Não tô vendo ele Achei 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 Já me proteger de costas Ele coloca as costas Ai mano Aqui Aqui Ele mesmo Ele mesmo É que eu tô sem boca Eu tenho que botar boca Tenho que botar boca Cadê minha chuchu? A chuchu tá dormindo Daqui a pouco ela acorda pra brigar Eu tô com um projeto aí Eu vou ver se Não vou ir com a Tainá Pra gente casar Porque eu converso com todo mundo Todo mundo ajuda O presente da gente Vai ser um Eu tô morto irmão Eu tô morto É usar vaqueira aí O chapéu de vaqueira É isso irmão Salva nós aí Boa tarde mano Caposo mandou eu vir pra cá Foi mesmo Marcos? O que que ele falou aqui lindo? Sem moedinha Sem moedinha O piné foi tudo irmão Você viu? É é é Toda vez que eu tô com Seis com a arma de um tiro Eu tô sem cessar 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 Dale Eu consigo voar Opa peguei pai Eu misturei aqui Eu tava assistindo Eu misturei aqui na minha As partidas tá nexada Só dá uma 180 na minha mão Cara Pena que você vê O sucesso acontecendo Só dá a arma Aí você fica pulando A frente dos inibis Que eu vou só derrubando Valeu Mi Tudo bom Mi? Obrigado por ter tirado Doutor Muito boa mano Não tá sentado Não só não Tá boa Tá boa Tá caposo Não é que hoje você acordou inspirado Amanhã você acorda sem cessar Amanhã você acorda sem cessar É assim mesmo Tem dia que eu tô 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 Todo caposo Todo cheio de capa Aí no outro dia Eu acordo Eu não acerto Uma mano Fala misericórdia Tem que trocar essa cessar Um momento Miso acertada Vai eu peço a conta Pra Elite Pra Elite É do Diego Diego Zinx Eu tava sem conta pra upar Tava com as contas atrasadas Também aqui O Diego falou Vamos te dar uma força aí Cara Vocês marcaram o cara O Diego falou Vou te dar uma força aí Mano Upa minha conta aí E já dá uma força pra ti aí Valeu Mi Obrigado com a cartilha Doutor Valeu Gusto Olha o Gusto Gusto tá aí Gusto Gamer mano Valeu mano Obrigado pelo likezão aí Gusto é gente boa né mano É Pô Você pronuncia Olha o Gamer O Gamer O Gamer Tô me ajudando mano Alô Oi Como é o nome desse nick aí Do teu Como é o nome aí mano Passar o número do que Júnior Ô Marcelo O Rico Passar o número do Rico Vou passar Vou passar irmão Acho difícil Acho difícil Mas eu vou mandar ele aí Vou mandar Que eu tô em live também Tô roubando conta Se não ia Fechou Fechou Desligar aí Que eu vou mandar aqui Vou mandar aqui O cara compraram vocês Aí ou que vocês compraram? Não Ninguém me compra não Pô Deixa eu fazer um negócio Aqui pro meu irmão Aqui ó Tem uns caras aqui mano Correndo aqui ó Contato Marcelo Marcelo Ei Bruno Você viu sua nova mulher Como assim minha nova mulher Tá na hora Escutou uma fita dessa Eu durmo na casa Eu nunca achei Como assim nova mulher Bora Bill E aí Antônio Isso que não pode Eu vi hoje todo mundo Brotando a live da Tainá Falando boa A mulher do 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 Quero ver um Quero ver assim Quero ver assim Quero ver assim Quero ver dois Ai que desgrama É desse que nós gostam Aqui ó Vou mandar o capuzinho Vou mandar o capuzinho Deixa eu ver aqui Se meu irmão tá precisando De alguém lá Vou mandar o capuzinho Lá dar uns tiros Esse capuzinho Vai tá assim no campo Deixa eu mandar ele lá Aqui ó Tem um capuzinho Aqui ó Vou mandar pra ele aqui Vou mandar pra ele aqui Capuzinho Dá pra você jogar um diáriozinho Um campuzinho Capuzinho É agora Agora né É hoje não É agora O pessoal lá tá descarregado Ah então deixa Então deixa Correu Deu desculpa Deu desculpa Correu Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Marcar o Tô ligado Tô ligado E dá pra pegar na Oi 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 Ah, tem uma motinha, tem uma motinha, tem um Zé da motoca aí, ó, desceu, desceu, são dois, são dois, um caiu, um caiu, grudei só no pé de mim, derrubaram o meu meriante, ai, não deu, não deu, não deu, caiu, sem kit, sem nada, valeu, é mais fácil, deu um gelinho aí, pô, vocês estão cheios de gelo, esse campo é valente o que? oi? esse campo é valente o que? ah, esse não, mano, o menino joga só do dia campo, tá ligado? quando o dia ele joga, se ele chamou é quem tá precisando, normalmente se é diário ele joga o menos um, se é diário ele joga o menos um, se é diário ele joga o menos um, oi? agora é o campo e não é diário não, é, eles tão chamando porque é pra jogar campo, se for jogar diário ele não chama não vou comprar aqui, mano, uma... fala pro Carposo, o Marcos Souza tá na minha live, Carposo, olha não entendi Marcos Souza tá aqui na minha live, irmão, foco, tô com você eu tô na sua live, eu tô vendo em tudo aqui, irmão aí, tem que ficar acompanhando o chat, tá fazendo tá nas costas, tá nas costas, tá nas costas, direitinho acho que foi o... eu vou comprar uma passada, mano eu tô voltando, tô voltando pra te ajudar, já era, já era atire, 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 pra tu ver eu tô indo mais, irmão, vou voltar aí pra te ajudar mais não tá comigo aqui se vira tá fazendo que eu dedo gás aí se tu sair pra cá e ele botar a cara eu derrubo caiu, caiu, esse marcado caiu marcado caiu vai Capo, sai daí Capo, você tá entrando pra cê pra trás do cabra mano, tá com o vento, velho, tá lento tá contigo, tu tu tava, tu tava 100 metros, agora tá 186 e aí, mecia, cê não vai eu tô cheio de gelo, né e aí, cê é isso, irmão, deixando o alumno ganhar tá pra te salvar ou não, tá pra te salvar ou não em cima e embaixo nossa, mano é, tem um bocado, né meus meninos, tá tudo morto aqui, até ainda? o parceiro é que cê não viu o tanto que tem aqui, mano tu viu o tanto que tem aqui eu não sei nem como eu vou sair daqui, não, Capo cuidado, Capo, quando cê vir pra cá na sua reta aqui, quando cê vir eu me tiro em cima do morro, mano rapaz, acabou a senso, irmão já tá na amortiga, mano tô 0 de jogo, mano uma derrota vai, 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 vai não, tem mais sensa só que tem um caginho, achei a senso do homem só na cara, cê é aqui também, irmão, aqui também aqui também aqui também cadê, onde foi que ela morreu? morreu aqui, não foi que não dá para salvar meu time eu vou ficar vendendo aqui ó tá vendendo que o a limonada limonada e que é a limonada limonada aqui aqui o parceiro cadê esses caras mano tá tirando ali é um velhão pronto sem gel como é que se misera fica atirando e se movimentando tanto assim mano ó no drop aqui nas costas tem nas costas aqui tem ó vou marcar ó 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 agora é um pecado para ficar aqui um lugar aqui outro ai porque ele tá tendo ver esses caras tudo aí mano tava tudo sob controle mas tá bom Eu deixei esse cara bem do lado. Tá aqui nas costas, tá aqui nas costas o resto. Aqui também, só... Aqui não, só ele. É de jeito, mano. Tem que falar que tá sacado. Esse povo tá queimando comigo. Tem que falar que tá só capa também, rapaziada. Ah, esse time. Olha esse meu chat de ficar me dedurando aí. E aí, Lorenzo, tudo bom? Eu tirei. Salve vocês, sabe? Esse meu chat de ficar me dedurando. Vocês não tá ligado, mano. Aqui, vocês são daltrônico, tá ligado? Vocês são daltrônico. Vocês não tão enxergando. O amarelo ali é amarelo de capa, porra. Ai, opa. Isso que eu não pode. Lalei meu lixão. Lixão, lixão. Eu tô ficando boadão, cara. Subi hoje? Subi mesmo. Mano, rapaz. Subiu o Igor. O Igor saiu, mano. Acho que o pai do Igor pegou o celular. Pegou o celular dele. Cadê? Quem vai vir? Brata aí. Brata outro aí com nós, rapaziada. Aí, ó. Acho que sagazinho não vai não. Sagazinho, mas vai vir. Deixa eu ver. Sagazinho, só quem vai aqui vir ainda? Ficou off, rapaziada. Tu não quer vir, não. Cadê? Cadê? Pó, brate. Brate. Vou jogar mais um aqui, Bui. Vou sair, mandado. Cansada. É, pô. Tá cansada. Vai brilhar de venda hoje? Ou não? Oi, não. Hoje é foga, né? Hoje é foga, né? Hoje é massagem foda. Talvez o Mastagio mais vai abrir uma live aí. É coisa boa, coisa boa. Não, descansa hoje, pô. Aproveita, pô. A família tá toda animada aí. Aproveita. Minha família é que um hora dessas minha mãe tá passeando, meus irmãos tá tudo longe. Eu tenho que caçar alguma coisa pra fazer. Acho que talvez o Mastagio vai abrir uma live fazendo comida, mano. Fazer uma lasanha, time? Quem vai me ajudar na riseta da lasanha mais tarde? Bora, Bill. É que é esse Bill aí. Eu não sei de que é esse Bill. Pô, mano. Assiste o vídeo aí, pô. Assiste o vídeo lá. Assiste o vídeo. Procura. Qualquer canto aí, pô. Vai lá no... É, pô. No Y. Brota lá, brota lá que você encontra no YT. Você encontra. Coloca bora, Bill que você vai ver. Colocou meu título. Bora, Bill, pô. Bora, Bill, pô. Novo link aí. 77 iFood. Daquele jeito. Manda 77 que o iFood chega, né, mano. Rapidão. Cadê, Onixão? Brota com nós, Onixão. Brota com nós. Cadê? Cadê? Ah, rapaziadinha. Vocês sempre ficam pedindo pra... Bora, Bill me. É, Bill me. Bill me name, né? Acho que é, mano. Ó, vou liberar quase só essa vez aqui. Depois eu vou jogar um... Eu vou jogar um solinho, mano. Solinho. Solinho. Oi, Cris. Tudo bom? Vocês estão vendo aí. Maldemora pra entrar. Rapaziada pede, ó. Ontem ficaram pedindo. Hoje, Maldemora pra entrar. Já eu passei 77 o boteco, né? O iFood é bom, pô. Entrega rápida. Como é que eu consigo entregar? Como é que tá, Cris? Fala pra nós. E aí, Cris? Hoje o churras mais tarde pra nós, Cris? Churraszinhos? Daquele jeito, pai? Ou não? Tem churras pra nós hoje, não? Eu levo a barriga, irmão. Eu levo a barriga. Pô, não tô na minha conta, Guiz. Eu não tô na minha conta, mano. Tem como te adicionar que eu não tô na minha conta, irmão. Tinha que ser quando eu tivesse na minha, tá ligado? Ih, rapaziada. Vambora, mano. Vambora aqui, nós três nós briga, pô. Vambora, nós briga muito. Gol aí, nós briga muito, nós briga muito. Nós briga demais. Caraca, deu um mau jeito no braço. Eu não consegui esticar meu braço direito, rapaziada. Caraca, deu um mau jeito no braço. Capozinho hoje falou que é lasanha na casa dele. Falou que vai me chamar o capozdão de tu é mesmo, mano. É, mano. Qualquer coisa hoje na internet fica famoso, né, mano? Ô, mano. Tô te falando pra tu? Tô assistindo lá o vídeo? Eu vi, mano. Não achei muito engraçado, não, mano. Não, mas não tem graça, não. A graça é que ele fica toda hora Bora Bill. E o cara ficou por lado, tá ligado? Pegou no ar. E o cara deu até... Fez até um... O cara foi no podcast lá e falou, tá ligado? Ele falou, pô, nem conheço essa miséria, pô. Fica falando Bora Bill, pô. Achei nada demais, não, tá ligado? Mas... Também não, não achei muito, não. Mas aí pegou, tá ligado? Pegou, tá todo mundo falando. Pegou, mano. Qualquer coisa que as pessoas veem, então pega, mano. Ah, pô. Fica famoso. É pro besteira aí, eu tava vendo o cara falando, pô, tô fazendo pós-graduação na faculdade, me lascando, trabalhando de noite, trabalhando de noite, fazendo faculdade de manhã, me lascando de domingo a domingo, né, pra chegar a ganhar menos que a pessoa que, tipo, Bora Bill, tá ligado? Isso que não pode, posso jogar com vocês, mano? Pô, mano, acabei de liberar, não entrou ninguém, ó, Marcos, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou... Vou jogar um sorinho, mano, vou jogar um sorinho, mano. E mais tarde, vamos voltar de novo, mais tarde. É, pô. Também, eu também. Tava ali fazendo umas partidinhas, Mac. Ai, esqueci que eu não particular. Vou chutar comigo aqui já, velho. Não, tá tranquilo. Não, mano. Não faz isso, não. Eu quero vocês aqui. Eu vou pular atrás de tu, mano. Eu vou pular atrás de tu, aí, ó. Eu achei que era vocês. Pô, só tem... Só tem essas armas, velho, aqui, mano. Boa, já salvou. Boa, mano. Vou fazer a... Vou fazer merecer isso aí, mano. Bora. Uma do salvamento. Chegou uma... Achinha, achei uma rapinhosa. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Deixa ele vir que eu quebrei ele. Quebrei, quebrei, quebrei. Oxe. Oxe. Tá apoiando aonde, não? Bora, bim. Aí, na frente é do inimigo. Aqui. Cadê os caras? Cadê os caras pra gente amassar? Tá aqui. Tô brigando com eles. Agora não. Tô brigando com eles, mano. Boa, boa. Do outro lado ali tem mais. Do outro lado tem mais. Aqui, ó. Inimigo à vista. Marquei, marquei. A gente tem mais. Tá tudo zoado. Tá tudo zoado. Tá tudo na merda. Que moeda aí? Pegou a moeda aí? Pegou a moeda aí? Tem um 200 aqui também. Vamos salvar esse menino aí. Menino aí. Bruno, mal ajuda. Você é louco, pô. Que Judas o quê, pô? Tava te espelhando aqui pro culei. Tu não sei o que aconteceu com tudo. Não falou nada também? Aí você tá jogando solo, né? Aí chega o chat. Ah, libera a córdia. Libera a córdia. Aí tu calma, rapaz. É. Libera a córdia. Aí você libera o córdia e não entra ninguém, tá ligado? Não entra ninguém, pô. Eu vou ter jogando ali, ó. O pessoal que perturba, né? É isso que eu tava falando. Que eu vou parar disso. Vou deixar só um dia pra jogar com a rapaziada. Tá bom, pô. Eu vou fazer um Zezinho. Tá ligado, Zezinho? Zezinho faz um, mano. Só que no dia da semana pra jogar com... Deixa. Eu gosto. Não gosta de jogar solo, tá ligado? Eu gosto de jogar assim. Rapaziada. Mas só que a rapaziada vem e não ajuda. Não colabora, tá ligado? Não. Eu também gosto de jogar com a rapaziada. Tipo assim, só não dá quando eu tô falando contra. Mas eu gosto pra caramba de jogar com o pessoal. Eu gosto. Eu gosto de ver o pessoal entregando. Entregando a paçoca. Tem cara que a gente tá aqui. Oi. Tô voltando. Deixa eu pegar esse kit aqui que eu achei... Pega, né? Cruzes, menino. Calma, amiga. Respira aí. Pô, embaixo de mim. Pô, embaixo de mim. Não vai assustar não, miséria. Cai embaixo. Tá embaixo aí. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Olha pra tu. Só a gente não trouxe pra tu aí, ó. Liga lá, eu vou botar aí. Tô descendo, tô descendo. Tem um dele, tem um dele, tem um. Tem outro aqui, tem outro aqui. Tem outro aqui. Ah, não tenho não. Vou te salvar aqui. Valeu. me dá um terreno por um cara quer ser rico fazer a mansão do bom eu vou fazer um piscininho aqui depois aí o pessoal foi só brotar a ver se eu matei um na aberta mano não sei onde foi que eu matei ele é um cadante foi atrás dele mesmo foi atrás do outro oi não caiu não eu só na vontade tem um jeito só irmão não viu 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 as armas atributadas aí ou o caposo tem arma atributada que tá arrecadando tudo irmão não pode não pode vai colocar um gelo aí agora irmão aqui embaixo também mano eu também tentei ficar na o outro jogo me atrapalhou esse jogo aqui não deixou a culpa do jogo esse jogo vai ser bonito vai ser espetacular que é espetacular e aí e aí e aí e aí e o cara fica chutar do canal aí fica mano fica o pé da vida quando o cara tá com dinheiro desse vídeo também eu errei sem querer mano eu fui tacar certinho aí o outro jogo que fez errar e eu vou passar aqui dentro mesmo só vai aqui dentro só foi o amor já vou salvar aqui tchau só que o cara tá tá de tá de pau aqui em cima que tem um carrinho aqui ainda o bem aí cai na cabeça dele eu tinha um menino que bateu o trem que eu e aí 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 e como é que sabe aqui e aquela escada ali ó e cadê minha chuchu não vai fazer lá ele não vai pô tá ela tá dormindo tá nadando tá tirando um cochilinho para que a pouco vem abrir live eu tinha muita moeda ali você pegou peguei você peguei cumpri meus ele tinha aqui ó toma aqui ó toma aqui o que eu deixei a moeda no chão aí ó tem aqui chama dois aqui ó o pizinho a tributada você pegou um pizinho a tributada mano é um pizinho a tributada por Onde é que tá dando ela? Um pizinho foliacão, irmão. Tem que ter a skin dela pra coletar. Tá aí nos eventos, pô, nos eventos. E aí, Cosme, tudo bom? Então, Henrico, daqui a pouco ela abre live. Ela abre live, ela tá... Ela vai abrir umas sete e pouco, e aí eu vou fechar e vou mandar um gunk pra ela. E aí, quando for umas dez e pouco, eu abro live. Tentar fazer duas lives agora todo dia. Acho que eu vou... Eu vou falar nessa live aí, cara. É, eu acho que umas dez e meia no máximo, mano. Dez e meia, eu tô carabundo. Vou ser boladão nele, vou ser boladão. E aí, George. Já rebuguei a força na testa dele. Eu tava aqui de saudade do Luan. Eu falei, não vi mais Luan. E aí, Axel, uxi. Rói abdinho. Que céu, selvagem. Não tenho visão não, mano. Isso aqui é das costas, mas eu tenho visão não. Tem na casinha vermelha aqui também, ó. Eu tenho um caindo ali, eu vou ter um caixão na fé. Sobeu na... Sobeu na cara. Toma essa caixa aqui. Tá, eu vim aqui, velho. Eu vim aqui, tá lá na esquerda aí. Eu não sei. Caraca, mano. Tá pro mão. Tem cara lá na porta aqui. Não, escorte, velho. Tem cara aqui, ó. Esses amigos, esses caras tão bons, são amigos mesmo. Tua! 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 Escutiu o carro, escutiu o carro. Ai, tomei o carro aqui do outro lado, mano. Eu escondi o carro também. Totei o patomatinho, mano. Caraca, mano. O cara subiu aqui em cima de mim aqui, ó. Em cima do lugar onde eu tô aqui. Caraca, mano. É onde tem esse tanto de cara no meio do cúbio aberto, cara? Que isso? Todo mundo foca aí, velho. Foi mal, time, foi mal, foi mal. Meu celular saiu no finalzinho. E pra ajudar o Júnior, o miserável me livrou. Foi mesmo? Saber não, sagaz. Eu fiquei esperando, mano. Fiquei esperando. Foi, Arnaldo. Obrigado pelo likezão, Arnaldo. Vagia pra um aposentado? Tem? Sem não, mano. Sem não. Vocês vão jogar? Vai dar uns papouco? Dá uns papouco, não chegar xingando. Dá pra ir. Se eu for o pai, vocês derrubam um pra mim? Tem um cara aqui atrás. Derrubam pra mim, derrubam pra mim. Derrubam pra mim, botear ele. Tá longe, derrubaram a longe. Nessa capa aqui, tava aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá em cima, tá em cima? Puxa, eu vou botear ele. Cara, só não tem capa, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pra que capa, pô? Se cara só dá pra mão mesmo? Mano, tem um sonho que era aqui pra trás, mano. Tem, tá mais ou menos ali, ó. Não, é pra cá não tem não, pô. Pra cá não tem não. Pra cá é o Luzinho que tá atirando. A Luzinho, Luzinho. É, Luzinho. Ó, tem lá na... Ai. Na quadra aí, mano. No ginásio. Tá passando pra lojinha aí. Tá passando pra lojinha no ginásio. Tá aqui, mano. Ai, caraca, eu tava lá agora. Ninguém atirou, irmão. Aí eu saio de lá o cabatinho nas minhas costas. Isso que não pode. Ó, que já sabe? Ninguém atira nele. Se fosse eu, já tinha que tomar as tiras. Aqui, olha pra mim, aqui, olha pra mim, Luzinho. Olha pra mim, Luzinho. Olha pra mim, Luzinho. Boa, boa. Salve aqui, Luzinho. Ai, morri. Pega, 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 pega. Verdade, tem a hoje de noite a gente tá on, mano. Pega o ver isso aí, mano. Entre mais pro código, não. Vocês reclamam demais. Como assim, mano? Não reclamei nada, pô. É porque o jeito que eu ando, que eu me arrisco, tá ligado? Normalmente eu morro mais rápido assim mesmo. Eu me arrisco muito, mano. Vamos ver que eu fico no aberto atirando os caras? Não que eu não taque jogo, tá ligado? Não que eu não taque jogo, mas taco. Ei, você tá de sacanagem com a minha cara, né, Jonathan? Eu vou quebrar tudo no X1, mano. Quebrar tudo no X1. Valeu, Buzão. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. Obrigado pelo ganho aqui aí, mano. É nóis, vamos. Dá uma surra nesse JJ, que ele já tá de tiração com a minha cara. Olha o rapaz tributado aí, irmão. Pra tu não perder. Ele já até saiu, rapazão. Pode ir aí, tio. Brota, viu? Arba tributada. Cruzes, saiu todo mundo. Já vai entrar, gente? Cadê eu morro? Eu não vou pegar mais não, rapazão. Eu vou jogar o dozinho. Eu vou jogar o solinho, viu? Negócio solinho. Tem que gravar uns vídeos hoje. O negócio tá bom hoje, mano. Tem que gravar uns vídeos hoje. Só alegria. Bora. Entrou aqui, ó. Baque. Baque. O cara é bagaçudo o Baque. Baque é da live aqui, pô. Baque aqui já é antigo na live já, o Baque. Baquezinho. Cara, e que mais? Acho que eu fiquei com inveja do Baque. Vou colocar a calça de gilical branca. Eu acho que esse cara aqui tem. Ele tem. Não que a branca seja muito efeito. Ninguém liga muito pra branca, mas... Deixa eu ver. Eu acho que ele tem a calça de gilical branca. Tá do jeito que eu deixei a conta da última vez esse personagem aqui, ó. Não joga com isso, ele só joga com o outro. Aqui, ó. Se gilical branca, um. Vou colocar a gola alta branca. Só eu achar que é uma miséria. Ela tá por aqui. Ela ainda tá nesse país. Boa não, né? Depois de descer tudo isso, acho que ela nem tá aqui, não. Acho que ele não tem, não. Ele não tem, não, time. Eu não tenho, não. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu ver o gozão aqui em cima que eu quero usar. Valeu, mano. Tamo junto, mozinho. Eu que agradeço, pai. Bagação, bagação. Carregou nóis. Deixa eu ver aqui. Vou botar isso aqui. O que vai ficar massa isso aqui, tio? Bota isso aqui. Se o meu calça de gilical azul vai ficar da hora. Aí eu passei o código. A rapaziada não tá vendo o código. O que foi, Bruno? Eu falei que ia te desbagaçar no X1, tio. Você tá atirando com a minha cara. Você tá maluco. Cadê? Cadê? Mano, que você tá falando mal de mim aí, pô. Sabe por que eu morri? Duas vezes primeiro? Mentira, eu nem morri primeiro, não, pô. Eu morri ali, só no finalzinho. Só mais pra ir primeiro, não. Capatinho angelical. Cabelinho branco aqui, ó. Cabelinho... Cabelinho do... Das sombras. Aqui, ó. Roupa de prope, irmão. Roupa de prope. Baiano. Baiano entrou com nós. Cadê a outra pessoa que vai jogar com nós aqui? A outra. A outra. Brote. Cadê a outra pessoa que vai jogar com nós aqui, rapaziada? Cadê? Que vai dar uma bala com nós? Errado ele não tá, bro. Eu tô falando que eu vou quebrar esse cara na bolacha, tio. Você não tá ligado. Por que você não ficou aqui, golzinho? Cadê tu, irmão? Por que você ficou jogando com nós, pai? Cadê tu? Descarregou o celular também? Descarregou? Isso que não pode. O golzinho tava de bagaçando aqui com nós, pô. Meteu o macho, hein, golzinho? Meteu o macho, hein, irmão? Meteu o macho. Não pode não, pô. Bando do busics. Tô falando mal não, oxe. Do nada. Vou quebrar a bolacha, tio. Tá ligado. Entrou o Scott. Scott aqui também joga bem pra caramba, Scott. Né, Scott? Fala com nós, mano. Como é que tá a sua alegria? Como é que tá a Dino aí? Não precisa ter saído não, pô. Podia ter ficado com nós aí, pô. Tá tranquilo. Agora chegou o Baiano, Axel, tá ligado? Cachaça. Perito desse aqui é cachaça, tá ligado? O Baiano ali, perito dele é cachaça. Onde tiver uma montinha, um litro de 51, o cara tá dentro, mano. Um velho barreirozinho, pau, colatinho, mano. Tá dentro. Fez uma fogueira, fio. O Baiano assim. Fez uma fogueira de perto da rede dele ali, fio. Tá maluco. Incorporei roupa de propria agora, só na cara. Ó. O boteco quebra em dois, mano. E coloca no bolso. Irmão, vou ter que quebrar tua capa pra tu me respeitar, irmão. Vou ter que te amassar pra tu me respeitar. Vou ter que te amassar. Aposentei, aposentei. Aposentou? Ó, faz tanto tempo que eu não jogo com o Axel que eu nem lembrava da voz dele, mano. Pensei que a voz dele era grossa, tá ligado? Não lembrei não. E renda essa, tudo bom? Aposentou, pai? Aposentou? E começou a namorar, dá nisso. Começou a namorar, pô. Conheceu as novinhas. Conheceu o novo universo. Aí já era, já era. Abandonou. Novinha, o trabalho. E o trabalho. Aí, só tentei pra isso. Valeu, Ali. Obrigado aí pelo likezão, hein. Eu quero agradecer que deixou o like aqui. Tá esquecido. Botei mais na tela. Gente, gente. Desclamação 75 aí. Vê se tem estranhinha pra vocês aí. Oi, o Ronaldo, o Axel, o Alex, o Daniel, o Maicon, o Robson, o Leandro, o Carlos, o Ed e o Ari. Obrigado, gente, pela força, hein. Vambora, vambora. Sem jogar, amassa o Tuque. É isso, irmão. Aí eu fico constrangido. Fico constrangido. Vou treinar, vou treinar, que eu tenho que bater no Mateuzinho, mano. Mateuzinho, Mateuzinho tá batendo em todo mundo, pô. Mateuzinho tá demais. Valeu, Karine. Obrigado, Karine Amaral. Vamos cair lá no Pseba, porque dá pra voar pra vários lugares. Estou no Moran, não é evangélica. Estou no Cúto, não é... Todo dia. Queimei com medo, né? Queimei com medo. Fiquei com medo. Eita, miséria. Bora, Tia, vocês são melhor. Vou pegar uma arma aqui, que eu derrubo dois. Acho que é uma visão horrível. O Cúto não vai morrer, não? Socorro! Valeu! Eu quero mais nada, não. O Morfito tá me esperando a pit, hein. Até correu o cara já, pô. É isso que não pode. Vou correr atrás dele. E aí, Rubens, tudo bom, irmão? Ele pensa em várias possibilidades. Como assim, irmão? É, pô. Tô pensando em amassar o JJ já pra treinar pra amassar o... 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 O menino do Júnio. O menino do Júnio tá muito bom. Oxê! Oxê! Terminei. Ei, irmão. Nossa, mano. Tomei de dois lados agora, rapaziada. Me lasquei, irmão. Me lasquei, me lasquei. Aqui, ó. Foi a missão acertada. Derrubei mais um, derrubei mais um, derrubei mais um. Mano, eu tô muito lascado, eu tô na aberta, mano. Caca, ele vai vir salvar todo mundo, rapaziada. Ele vai vir salvar... Eu derrubei dois, tem só um em pé aqui, ó. Caraca, mano. Tá salvando geral, rapaziada. Caraca. Não adianta lá, adianta lá que eu vou ficar se... Travando todo mundo, irmão. Travando todo mundo, irmão. Mó tristeza, irmão. Travou geral. Cheguei aqui em algum squad, pensei que ela só... Um fugindo, é o squad todo, mano. Não, não futei não, mano. Não futei não, irmão. Não futei não. Ah, parra, tô caindo com essa nuvem. Nem parece que eu tô caindo, né? Ei, sai pra lá, cebosa. Antes de cair, já levei um monte. Tem mundo. Ah, nem ligado. Caramba, um atalho de todo mundo. Porco. Ai, que bonito que tu é. É o squad todo, pô. Squad todo, avisei. Já vou aí descontar, já. Se eles me bateram. Já vou descontar, já. Eles bateram nele. Não vai ficar assim, não. Nossa, tem cara aqui em cima já, a mão. O cara em cima da plataforminha aqui, com os doentezinhos que estão pulando, sabe? Não vai ficar assim, não é verdade? Eu tô com um chip sobrado, não é um tap chip. O pai, eu tô numa briga eterna aqui. Ah, mano, olha esse cara. Como é que ele me acerta na certa doentezinhos? Me sabe de novo? Eu não aguento, mano. Esses caras ficam subindo em cima do bagulho, vai. Olha lá 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 em cima, lá em cima, lá em cima. Não, não geriu, Scott, não geriu. A carnissa tá lá de cima, lá, fazendo pixel. Pô, geriu bonito isso aí, hein, Bac. Eu tenho que entrar na minha conta pra pegar esse gelo, mano. Não tá lá, não é? Tá sim, pô. Tá ser limpo pra me lutear, certeza. Vai no meu cadáver aí que tá me luteando. É só um, pô. É só um que tava lá. Ele me matou, dando só pulmão de AC-80, pô. Ah, Ronaldão, tudo bom, Ronaldão? Tudo bem? Tá com a pose, pô. Até esqueci. Tô vendo aqui, movimentação. E é, Scott. Tá pra esquerda, Scott. Você tá papelando de força pro inimigo, Scott. Em cima aí, Scott. É, parece que você é o... O médico do time, meu parceiro. Você é o mió, você é o revividouro. O vermelho, o vermelho. Você é a epic aquela ambulância que vem do GTA, sabe? Ela tá morta, ela ressuscita. É você, irmão. Se desse pra colocar o nome enfermeiro do GTA, você... Ela é sua ruim, hein? E eu falei que o cara tava lá, você falou que não tava, não. O cara tava em cima ainda, mano. Eu tiro o tiro. Derrubei, derrubei. Vale o espumão. Mancava o time, não. Eu dei uns três, mano. Ah, não. Foi isso aí que eu derrubei, não. Foi isso aí que eu derrubei também. Foi isso aí, cara. Triple kill. Eu tô sem kit. Só capa, só capa. Tem o kit, Bruno. É aí, de baixo aí, ó. É, eu vi ele. Eu tô tentando fim pra quebrar ele. Deu beijo. Deu beijo. Deu beijo. Achei fácil, time. Achei fácil. Morri só duas vezes. Achei fácil. Morri só duas vezes, cara. Agora eu tô... Agora eu tô tomando. Eu tô com três. Falando pra tudo teu enfermeiro, irmão. Bora, burro! Tem um time aqui comigo. Tem um time aqui comigo. Tá aqui todinho aqui dentro, tchau. Eu tenho que parar de arrumar esses mocos lá, mano. Não, não, não. Calma. Ae, eu vi. Ai! O cara tá lá em cima. Tem que ter que ir. Corre, Lana. Corre, Lana. Buscar. 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 O BAC chega do meu ladinho, esse bandido. Deixa eu salvar vocês agora. Vem a ver se salvar. Chegou outro time lá. Eu estou sendo caído. Nós mesmo. Nós mesmo. São dois times lá em cima? Sim. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá derrubar os outros aí. Pode pular lá que eu não acerto, irmão. Vai lá, vai lá. Vou parar de jogar hoje. Mano, esse negócio, esse menino aí, eu estou... Rapaz, irmão. Rapaz, irmão, estou só com o pulmão, viu, mano? Estou só com o pulmão. Tem outro menino aí, ó. Em cima da casa, na sacada. Ai, consegui usar aqui, que eu não ia usar. Vai encerrar, mano? Três só, tipo. Botar que foi três só. Então, são dois, são dois, mano. São dois. Não consigo, não consigo, não consigo acertar ele. Não consigo acertar ele, não salvou ele, não. Não, 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 eu vou morrer, não. Tá certo, gente. Tá faltando um aí, gente. Qualquer coisa, eu jogo com você mais tarde, mano. Eu não jogo com você mais tarde, hein? Eu estou tomando cheio. Os caras não deixaram eu coçar o zói, mano. Dando um arremessador aí, ó. Uns marcados. Os caras não deixaram eu coçar o zói. Ui, mano. Acabei de usar o último. Vem cá, vem cá. Cadê tu, mano? Eu derrubei, eu derrubei uns caras lá em cima, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ali, ó. Toma o meu aqui, ó. Toma o meu aqui. Toma o meu aqui. Eu não pego lá. Toma o meu aqui. Isso, peraí. Tem não, tem não, tem não. Tem que sair fora. Sai fora aí, sai fora aí. Eu tenho aqui. Eu já tiro aqui na frente. Jojão vai jogar por enquanto. Só não sei até aqui, ó. Jojão? Na miséria, Jojão. Ó, apareceu um netball, viu, mano? A polícia vai pro cagassar na cara no campo lá, mano. Falou, irmão. Fala no meu do zói. Mas é diário ou é campo? Eu vou parar aqui daqui a pouco, garoto. Acho que eu vou fazer alguma comida boa hoje. Não sei se eu faço hoje, se eu faço no dia depois. Ah, falta a save, mano. Dá pra te salvar, Bax. Esse é o melhor, cara. Tô indo atrás aí. Eita, time, essa save. Já era, mano. Não morri. Vou ter que fazer uma save. Vou aqui. Matar esse pilantra aqui. Matar esse pilantra aqui que ele fica marcando os outros. Mas o cachorro tá latindo ali que nem doido, mano. Saquei comigo aqui já, ó. Vem, dei um. Como é que é? Como é que é, irmão? Que que é ela? Não, aquela menina lá do coisa parece ser ela mesmo. Parece ser aquela da Ez mesmo. Ai, 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 vai. Ai. Opa, eu tô vendo os meninos correndo aí, ó. Tô vendo vários meninos correndo. Boa. Ó a capa. Cadê o outro? Tô vendo na minha costa. Isso, isso, isso. Atrás dessa árvore que eu tô olhando aqui, irmão. Tô olhando torto. Eu pensei que ela era aquela menina, tá ligado? Não sei. Assim, na minha cabeça, eu estava convicto que ela era. Tem 500 moedas. Tem moedas aí, mate. Eu salvo muito, eu salvo outro. Vai faltar, vai faltar. Vou salvar o baiano, porque é o baiano que salvou nós um monte de vez. Ai, salvei o errado. Eu pensei que tinha moeda, irmão. Eu acho que você errou o baiano. Então, foi isso mesmo, irmão. Você acredita? Errei, irmão. Errei. Cabelo branco pra mim tá tudo igual, mano. Acredita, ô Alcides? Pô, falta só uma moeda pra salvar ele. Aqui, aqui. Vou te salvar agora, irmão. Foi pra tu querer te salvar? Cara, eu nem lembro o nome dessas pessoas, não, mano. Não lembro o nome de ninguém. Tô tentando decorar o nome dessas pessoas aí, pô. Nome tudo igual, pô. Viu que sei, esse nome tudo igual. Tô tentando decorar ainda, Alcides. De nome eu não lembro, não. Só sei que é a... A princesa que vai ser rainha. O rei. A mulher do rei. A nova mulher do rei. Entregado? O irmão do rei. A mulher do Bill. O filho do Bill. É, pô. Ah, não, mano. Como é que o drop tá seco? Não tem nada. Toma aqui, irmão. Toma aqui, ó. Vou te dar a luta. Ah, é não. É o roxinho de novo. O roxinho de novo. Eita, vem pra cá. Vem pra cá, mano. Toma gelo aqui, ó. Toma gelo aqui, ó. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Toma lá, toma lá, toma lá. Quer o quê? Você quer uma arma? Toma aqui, ó. Toma minha arma. Toma, irmão. Pera aí. Deixa eu ver esse tempo. Agora você vai vencendo a vida, irmão. Meu cachorro tá muito chato, mano. Tem um comigo aqui, irmão. Ele tá em choque, ó. Ele tá em choque. Eita, mais de um, mano. Eita, esse ali tá com lança de verdade, meu irmão. Como é que vocês caras pegam tanto meu gelo assim, irmão? Aí, irmão, te dei minha P5-6 e você me decepcionou, viu? Se eu tivesse com ela, eu não tinha morrido, não. Eu tinha ruchado. Isso que não pode. Arrambou um X. Aí, é bom conquistador. Isso que não pode. Vai morrer? Vou não, fio. Eu morri. Da miséria, que rajadão daqui da frango foi aquele que eu tomei? Tomei rajada da morte, sabe o que é? Eu botei essa roupa aqui com o meu nome dele. Eu não tinha morrido, não. Bora. Achei engraçado que do nada apareceu com um filho de dois anos e a mulher... Não, mano, não foi que foi do nada. Assim, eu como bom entendedor e eu como cara que acompanha o sério, acompanha as coisas que acontecem atrás da série, como bom entendedor, assim, eu. Como bom entendedor. Mano, ó. Vamos dar um exemplo aqui pra fazer... Deixa eu só brigar com o cachorro aqui, rapidão. É, pra ela puxar. Deixa eu só brigar com o cachorro aqui 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 com o cachorro. Vamos falar de Mone, como eu ia falar Seja bem-vindo, José Deixa eu agradecer os likes aqui Mas vamos falar de Mone, irmão Mone Falou José, Bubo, Cristiano, Júnior Obrigado, Daniel Josinaldo, Marcelo, Fabiano Monaldo e Dani, mano Vamos falar de Mone, mano A gente pega um filme de uma hora Que a rapaziada faz filme de uma hora Tem gente que faz filme de uma hora E gasta tipo Uns, sei lá, mano Uns 200 milhões e um filme, tá ligado? De uma hora 200 milhões e um filme de uma hora pra gravar Imagina uma série daquela qualidade Quanto que os caras não gastam, tá ligado? Então pra poupar os episódios Porque imagina só Só pra ele fazer o nascimento de um rei Como é assim, mano? Fiquei desumilde O que que aconteceu, Imidio? O que que eu te fiz? Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como Ah, porra Não amo, não vou me contar Então Só pra fazer um filme de uma hora Se ela gasta milhões e milhões Então pra ele Pra eles Eu acho que é o mais acessível Mais viável Eles excluir essa parte Porque é o nascimento do filho Tipo assim O rei tá esperando Há décadas Um menino, tá ligado? Há décadas Um menino Então tipo Pra ele fazer Uma festa, tá ligado? Em celebração Do filho dele Que nasceu Mano, seria pra fazer Um festão, tá ligado? Muita gente envolvida Então os caras iam parar Os caras iam parar E fazer o que? Gastar milhões Numa festa Que não tinha necessidade, tá ligado? Gastar milhões Numa festa Que não tinha necessidade Aí o que que ele fez? Ele pulou Pulou o nascimento do filho Porque ia evitar De gastar em episódios Muito, né? E ninguém ia ligar também Porque eu não liguei Eu não cortei Foi até bom Já foi direto ao sul Olha o sub-zero Obrigado aí, irmão Que eu perdi Alô Aoba Aoba X1, JJ Porra, não deixava Chamou de boa O cara que me chamou Pra X1 hoje Tá fora de live Eu falei Cria o mapa X1 Espera não Já cria Correu Correu Aí depois vem Na minha lado Vou chamar pra X1 Aí pra economizar Os caras não cortou O episódio Chega Não, né? O mapa Vejo que não tinha necessidade Foi até bom pra mim E não fica aquela enrolação Do caramba, tá ligado? É a enrolação E hype a mais a série Tá assistindo? Tá assistindo? Ou cachaça? O quê? A série do Game of Thrones Não do Game of Thrones Mas a derivada dele? Não, só o Game of Thrones mesmo Mano, assiste a outra outra Tá da hora Tá da hora É dança dos dragões Tá top, tá top Tem que assistir Tem que assistir Tu vai curtir, irmão Já comprei Gego Nem vi que tinha comprado Gego Não Não, aí ele economizou Uma Economizou uma Uma festa Né, mano? Economizou duas Na verdade O nascimento E a festa de um ano Mano, foi muito errado Mano É a casa do dragão? É a dança do dragão Porra, tá ligado Poxa, essa placa caída Eu pensei que era uma moeda A casa do dragão A casa do dragão Aí, bate-pé Não é vídeo não Pois assiste ela, mano Bom, bom Bom que você assistiu É a vizinha boa Tá vindo em alta Ah, nisso Amanhã eu saí Saí Amanhã eu saí Mano, homem Amanhã eu saí Episódio da Não, não, não Amanhã eu saí Amanhã eu saí Episódio da No episódio não Amanhã eu saí O filme, mano Do Thor, mano Thor, Boi Trovão Sai no A Disney Amanhã é Hulk Amanhã eu saí Episódio dela mesmo Mas eu tô falando No Thor A vez você fazendo Pra assistir Chegaram Vai sair amanhã Oh, filho Me acha Só me soltar Pegue-te Supply-Point Vou correr Nisso Nada Sai pra fora O cara não tem Nem filho Dando desculpa Como é que é? Ele acabou De nascer Acabou de nascer Ei, Claudio Ei, Antônio Valeu, mano Acabou de nascer O filho dele Nasceu o que? Semana passada? Semana passada Ô, Baco Vamos dar um rolê De carro Irmão E tu? Vamos dar um rolê Na vizinhança Irmão Mano Tem um monte Tem um monte Tem um monte Gente falando Aí atrás Aí, mano Tem um monte Gente falando Aí atrás Cuidado aí Pessoal Cuidado aí Pessoal Não falar Proibido Cuidado aí Que tem alguém Falando aí Tem uma família Toda falando Atrás Pra não Falar Proibida É tu É tu É tu Axel É tu Irmão Cuidado aí Pra tua família Não falar Proibida Vai que De repente Né Tchau 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 Ai, tava parado Ó o outro Caiu O outro Caiu Tchau Tchau Mano Mano No céu Tomei Bart Sky Os caramba Quatro Aqui, mano O cara Só fez Tudo e cinco Mano Morreu Pro gás Morreu Pra 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 Coisa Mano Vai Scott Vai Scott Você é o melhor Do mundo Irmão Ele é Boteca Ele é Boteca Ele tá Com medo De você Irmão Não Tem condição Não Como é que ela Não sobra Aquele jeito Ela é Só o Igor Pra carregar Essa espada Ela mesmo Bola Giozinho Bola Giozinho Gata Jata Fez Fez O que Falou Que ia Fazer Não sei Não O que Que Ele falou Que ia Fazer Ah Fez Não Fez Não Fez Não Fez Fez Não Fez Fez Misera Ah O cara Me viu Mano O cara Me viu Ainda Miserável Ó Rapaz Só Vai cair aqui Com vocês Aqui O cara Nem viu Mano Ele tá Debarra Aqui Ele tá Com a barra E tinha Uma AWP Mano Com a barra E tinha AWP Vai irmão Quebra aí Quebra aí Boa Finalizou 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 Ó Aqui ele tá Com duas AWP Aqui na lojinha Vai lá Vai lá Vai lá Passa Passa Ele tá Com duas AWP Deixa ele salvar Não Vai lá E aí Papiste Esse cara Tá meio estranho Não pode Já vou denunciar Já vou denunciar Tô nem vendo Não Ele também Só me deu um tiro Tô denunciado Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Tô com duas partes Falou Não tem se ia carregar Nós hoje O cara não é um tiro Do barra Não é um tiro Mesmo não Menino Timão Timão Acontece Acontece Tamo junto Jogadores Tamo junto Daqui a pouco Vocês brotam aí De novo Deixa eu ver Se outras pessoas Vem jogar com nós Beleza Jogar com geral Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Se outros meninos Vem jogar 29, 17, 8, 2, 6 8, 2, 6 Calma aí Não sei não Tá faltando o JJ Mano E o Sagaz Nesse squad aí Esses botecos Você bota fé Nesses caras Esses caras Aí nem clica Deixa eu agradecer Quem vai deixando Aquele likezão Quero ver o rapaziada Que vai entrar Valeu Alex Valeu Edelson Lucas Rafael Claudio Antônio Subzerra Deixa eu colocar Aqui na Vou jogar Vou jogar não Muito obrigado Que é isso Jogar uma partidinha Com nós aqui Pô Bagassar 29, 17, 8 2, 6 Boys Boys Ei Quanto que é 2 mais 3 Não entendi Quanto que é 2 mais 3 98 52 É que eu não fiz Aula de Geografia Imagina só Tivesse feito Aula de Filosofia Tinha acertado Na lata Irmão Fazer o que né Mas é pobre Deu pra estudar né É mas eu vou fazer Na faculdade de Médica Pra melhorar isso É mano Confio Confio Ih mano Acho que vai demorar Vai demorar Pessoal Vou aceitar Esse back Aqui ó Vou esperar Vou aceitar O back Cadê Deixa eu ver Quem vai vir Mais Quem vai vir Quem mandar convite Eu aceito Quem mandar convite Eu aceito Tão vendo que a rapaziada Tá demorando Demora muito pra entrar Bora Bora O primeiro que mandar convite Eu aceito Vamos Meu baiano Brotou de novo Bora 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 Brotou de novo Eu fiz aí Pra ver se ia entrar Algumas outras pessoas Mas começou Demora Vim que não ia entrar Ninguém E quem mandasse convite Eu aceitava A radiação Como assim A radiação Que radiação é essa Daqui a pouco Eu vou ali fora Acho que eu vou no mercado Eu vou no sorvete Hoje Vou no mercado Eu vou no sorvete Aproveitar aqui O Henrique Patrocina Agora Acho que eu vou tomar o sorvete Mas na moral mesmo Na moral mesmo Eu tô afim de fazer Uma lasanha Nossa rapaziada Tô com vontade De comer uma lasanha Tem meses Não rir se eu comentei Não mano Qual foi Joguei agora Não é pra pôr Na mochila E carregar mesmo Mas é pra pôr Na mochila E carregar mesmo Não vou não Você viu ontem não A live de ontem Me estressado Que tem da live Fechei a live Não vou jogar Essa porra mais não Acabou Não quero mais jogar E é isso Não vou jogar É melhor ter ficado jogando Porque eu não tinha dado Mal jeito no braço No braço A gente tá zoado Zoado Obrigado 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 Axel fica calado Só sou Suado na casa dele Só Comigo Desbagaçando a casa Lá né Axel Axel Que horas são aí Tá Didi aí irmão ainda É o que? Axel aí É outro país Pô Outro país chamado Bahia eu tô na Ucrânia não, nem toca nesse assunto nem toca nesse assunto que fecha a live caramba, é mais ali você é doido não, nem toca nesses assuntos não toca nos assuntos que fecham a minha live não toca nos assuntos não esquece isso é, pô, toca claro, toca no assunto não não, mas foi avisado o pessoal ainda veio avisar não toque nesse assunto, não fique falando sobre isso não use nada sobre isso avisou que perde até o selo de passego fica o time aí, mano, aqui atrás é, pô, não toca no assunto não não pode ficar fechando nessas coisas não daqui a pouco não pode não pode nem falar não, mas aí você não pode falar sobre isso não, mano essas coisas você não pode falar não e vai, você não pode falar sobre isso não mas é com razão, tá ligado? com razão é que nem esse negócio de que tá todo mundo vindo aqui assim ah, você é pro o que? não sei o que, não sei o que não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá ligado? 31 ah, eu dei caí saindo aí foi o que aconteceu com não, claro que não, dei capa claro que não, 181, um tiro no peito de 20 deu um capa e um tiro no peito, ué, eu avisei bora Bill, bora, e aí Marcelo, tudo bom? ó, os caras pulam aí em cima aí, mano, os caras pulam em cima da casa, tá em cima da casa acabou de cair em cima, cuidado aí, cara, acabei de descer não, ele acabou de subir, acabou de cair de arremessador, vem lá de observa ah, tá, 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 tá depois vai filmar o Gila, tipo tá lá de cima, só bizarro negócio, certeza aí, ó ai, mano, boa, 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 quase que eu muide perdi o colete, irmão, tanto tipo que o cara me deu no pulmão, perdi o colete tem um coletezinho pra abençoar nós quer na parte se mandar um pincel em real, agora isso não pode não pode não pode vai mandar 300, que eu mando 100 esses caras aí, mano, cheio de onda vai nem vocês pegarem a arma do cara de um tio lá, mano, se não pegar eu vou pegar, mano agora eu vou pegar ela minha testa ardendo vou começar a fazer duas lives vou fazer, ó, vou fazer essa live até umas sete e pouco fazer essa live até umas sete e quarenta aí quando for quando for lá pra umas não sei que horas mas eu vou pra segunda live umas dez e pouquinho, mano umas dez e pouquinho que eu venho com a segunda live entregando muita paçoca? mas a cego nasceu entregando a paçoca ô mano, vocês estão trocando tigo nem me chamo? vocês são mal desumildes é pra lá, irmão esquece nós também eu não quero mais vocês não tomar que vocês morrem o filho, acabou o café o filho, acabou o café o rapaziada, eu vou encostar aqui eu vou pegar um café, mano vou me esconder aqui dentro de uma casa aqui tô curioso, que assunto é esse? que assunto, mano? bora filho do Bill? ô, Baki, tá vendo? o Baki não me chamou correu e agora eu vou encostar aqui eu vou pegar o café eu já volto pra te salvar não tem moeda não mas eu volto pra polícia eu só tô sem moedinha, só eu só tô sem moedinha, só ai, o time eu vou pegar o pai dois o pai do louco bai, bai 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 botei bai bai e o pai lá falou eu já ateia a pôr de minha bai 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 Ah, desculpe a direjada amuleta. Já manda junto com o Pix isso aí. Caramba, exigente assim? Exigente assim, bicho? Daqui que tá aí, meu irmão. Os caras já estão se desbagaçando aqui. Irmão, aqui tá perigoso. Ai, tô tomando tiro de outro lugar, mano. Da guarita, da guarita, da guarita, da guarita, amigo. Guarita aqui, ó. Guarita das costas aqui, ó. Você matou um menino. Eu falei que o negócio tava perigoso, meu irmão. Eu falei que o negócio tava perigoso aqui, irmão. Tu não me escutaste? Que mentira, velho. Eu falei que o negócio tava perigoso aqui, pô. Eu não consegui matar aquele cara ali, ó. Ai, tem outro ali, ó. O cara já ganha perto. Perto de mim? Não. Como é que você não? Que zoada essa, mano. Ai, pode descer, ó. Vai, deixa eu aproveitar pra pegar o ultimo aqui. Eu vou botar esse menino aqui. Eu tenho moeda pra salvar não. Deixa eu salvar um logo. Miseras. Eu tenho 100 moedinhas também. Achei aqui pra salvar um aqui. Vou salvar se quiser um. A gente vai salvar o primeiro. O negócio aqui tá muito movimentado, hein, mano. Eu fui olhar pra um e tomei costa, me nasquei, mano. Que triste, que triste. Entendi, mano, não leio alto, ele falou pra lava bicho, bicho pode, pô, bicho de animal pode. O problema é usar no feminino, tá ligado? Que você usa no feminino, já avisando aí, cuidado com essa palavra bicho aí, mano. Usa não, porque você vai usar no feminino aí quando vê uma menina aí, e aí vai sair como se fosse uma palavra homofóbica, tá ligado? Mesmo que você não queira falar isso, pode acontecer. Já vai o Bac, movimenta e tudo. Chega a sense. Mano, os caras estão todos concentrados do outro lado, o Bac. Certeza que dá pra salvar aí, irmão. Você confia na palavra do bu? Aí fica mais próximo da cerca aí, pra você poder correr, tá ligado ali, ó. Na esquininha, isso aí, ele perde essa cerquinha, que aí você já corre pra cerca. Good night. Valeu, arverinho, mano. Obrigado pela igreja, seja bem-vindo, Francisco. Vai que bairro, quando for umas 10 e pouco, eu volto de novo, mano. Vou chamar minha mãe pra dar um passeio. Chamar minha véia pra dar um passeio, bicho. Lá vamos mais no mercado comigo, velho. Pra você pagar os negócios pra mim. Como é que é? Deve trocar de posição, porque senão os caras vão vir tudo atrás dele. Vai, eu vi boadão. Opa, já vi esse drop aqui. Ô, vocês estão vindo tudo no meu drop? É isso que não pode, rapaziada. Olha, esses caras de cego, tudo visualizando o meu drop. Pode cair, eu vou cair aqui atrás. Eita, isso é horrível. Não, 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 não. Eu sou um, não, não, não. Não, não, não. Tô forte, tô forte. oi tu é o melhor suporte no mundo fala até 50 de altura 22 anos e voz de 10 anos a tezinha a tezinha tá procurando pretendente time e dá mais aí oi tu tá procurando pretendente tempo tá precisando do velho da lancha Fala, Tete Não é não, meu Tete? Não vem da lancha? Tete tá em busca do novinho, ou não, Tete? Ou não tá? Vou arrumar alguém pra Tete, mano Vou arrumar alguém pra casar a Tete Combate, combate aqui, ó Eita, vou arrumar uns pretendentes aqui pra esse pessoal aqui, mano Vou arrumar, vou arrumar Vou arrumar, vou arrumar Vou arrumar uns vei da lancha pra esse povo aqui Tá tudo relacionado, cara Vai tá todo mundo relacionado Triple kill Nossa senhora É isso, mano É pra vocês que deu muito ruim pra mim aqui agora Pra mim que fazia essas tantas de birriba aí, irmão Essas tantas de birriba aí, irmão Nossa, mano Demorou muito pra derrubar o cara Ai, mano Ó, morri pra esses bandos de boteco Ah, não, mano Sou muito horrível, mano É isso, mano Nossa, se tivesse uma posição melhor Pra qualquer coisa Vida tá difícil Vou arrumar alguém Vou arrumar uns pretendentes Tete é da onde, mano? Tete é da onde? Tete tá precisando do novinho, time Ó, Tete eu sei que é mais pra cá, tá, galera Se não me engano é Belo Horizonte Tete, tá precisando do novinho Brenda da Amazônia Tá precisando do novinho também Tem aí, tem uns pretendentes aí, mano Vou casar essas minhas moderadoras, mano Vou casar essas minhas moderadoras Papo reto Vai sair, irmão Vai sair, irmão? Vai não, pô Oxe, joga com nós aí, cara Vou lhe dar um rolê Vai lhe dar um rolê Oxe, chama a Amazônia pra jogar também, parceiro Brincadeira Vai lá, velho, vai lá Valeu, valeu pela presença aí, mano Bora Tete vai entrar Vai jogar com nós Entra aí, Tete Entra aí, Tete Eu tenho até a Tete adicionada aqui, ó Nessa aqui, ó Ruivo Brota aí, Tete Tete vai jogar com nós Ninguém te quer, Brenda Cadê o Caposo? O Caposo vai descansar, pô Aproveitar a família, Marcos Aproveitar a família Aí, Marcos Tá prisando a pretendente, Marcos? Tô aqui tentando Tô tentando criar um vínculo aqui com as novinhas As novinhas da live Tão prisando os novinhos, ó Tá por reto? A Brenda, pra ser pra Brenda Tem que ser um cara muito calmo pra Brenda, tá ligado? Pra Brenda tem que ser um cara muito calmo Um cara muito paciente, mano Porque a Brenda é estressada, tá ligado? Tem que arrumar um novinho calmo pra Brenda Porque o negócio é O negócio com a Brenda já é outro patamar A Brenda, nossa A Brenda É a mulher alfa pra Brenda Cadê, Tete, brota? Tu tá aí, Sub-Zero? Tu tá aí, irmão? O buraco também, Sub-Zero? Ah, Tete ficou on 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 Eita, tá prisando, né, Marcos? Tá prisando Fala com nós aí Manda essa voz Manda, canta uma música pra nós aqui Ô, Tete Canta música aqui pro novinho Tete ficou on Uma crise dessa Uma crise dessa tem que começar A casar os pares, tá ligado? Porque esse negócio de ir na sorte Aí tá dando mais certo não, irmão Tem que começar a casar, tá ligado? Porque ir na sorte não tá dando mais não Você vai na sorte só? Ó Na sorte? Na sorte não pode mais não Tu não presta, né, Bruno? Cadê, Tete? Mano, Tete vai mandar Nossa, peraí Tete vai mandar aquele funk boladão Pra infinitiçar vocês agora Vai, mano Vai, Tete Vai, Tete Canta Canta, Tete Canta uma linda melodia aí, mano Sabia que na antiguidade As mulheres conquistavam o homem Pela voz, Tete? Sabia? Cantava aquelas lindas canções Bora, Tete Manda a canção pra nós aí Caraca, Tete Tá tímida Até tá tímida Eu não falo nem nada Não, eu não quero que você fale Eu quero que você cante, irmão Quero ver você cantando Canta uma música aí Canta aí Tem nem que cantar Não tá Aí, ó A voz dela é de 13 anos Mas não, Tete É velha já Ela já é a velha da lancha já Tá ligado Eu não me enxergo, gente, mano Eu sou uma mulher, calma Calma, não tenho sonho Você é tão calma quanto eu, Brenda Você é tão calma quanto eu Deixa disso E dizer que as meninas de hoje Compram a poxa Mano, tá caro, mano Mano do céu Deixa eu te contar uma história pra vocês aqui, mano Ô Tava num desejo de um bolo ali, time Tava num desejo de um bolo ali, time Um desejo de um bolo Aí Dormi pensando no bolo, tá ligado? Mano, você acredita que hoje Você acredita que hoje Eu fui olhar os pintinhos lá fora E de manhã minha família chegou Pra tomar café Minha família comeu uns Dois piquetinhos do bolo, tá ligado? O bolo tava feito de ontem Ninguém tinha relado Moleque Eu fui lá fora Passei uns 40 minutos lá fora Quando eu voltei, irmão Eu fui procurar Cadê o bolo, mano? Aí nada, o bolo tá no prato Foi feito numa... Oxi Morreu não novinha Morreu não novinha Tá cheio de saúde Já falei que eu vou meter macha? Vou meter macha Vou meter no macha Moleque Ô, tá correto, mano Mano, tá Mano, tá Cara Eu tava no desejo do bolo, mano Eu juro pra vocês, mano Que se Se eu tivesse grávido Mano Se eu tivesse comendo um bolo Um bolo de cenoura Você tava com 10, 3 só na cara, mano Se não me desse um pedaço, tá ligado? Juro Jugo pra vocês, mano Aí, mano Eu falo pra vocês aqui Porque eu fiquei chocado mesmo, tá ligado? Eu não acreditei Socorro Mano Tá aí na links, mano Falou o bolo já na panta No prato, tá ligado? Só tinha 3 tequinhos de bolo, tá ligado? 3 tequinhos assim Quadradinhos assim Do bolo Eu falei, não, amor Eu quero um bolo, bolo Esse tem esse aqui O que você falou pra você? Eu quero um bolo Tá ligado? Júlio Eu quero o bolo, tá ligado? Onde é que tá o bolo? Aí eu comecei a caçar o bolo, tá ligado? Eu falei, não Só tem isso aí Eu falei, oxe Eu cortei o bolo pra dar pro meu pai Deu um pedaço pro meu pai E um pedaço pra minha mãe Fui lá fora Quando eu voltei 3 tequinhos de bolo, não Você tá de brincadeira Tava sem o bolo Tava sem o bolo e tudo que eu gosto Não é que ela comeu mesmo? Moleque Eu fiquei espantado Ela tava com uma fome de doce, mano Tava com uma fome de doce, mano Juro, mano Pega o kit, misericórdia Pô, esqueci Tava com uma fome de doce, mano Caraca, rapaziada Eu voltei Tinha só 3 tequinhos de bolo Ainda bem que ela deixou pra gente Acabou tudo Acabou tudo Até a parte que é queimada de cima Sabe quando você queima a parte Eu gosto pra caramba Quando o bolo queima aquela parte de cima Eu curto pegar aquela parte de cima Queimada Acho da hora Tipo louco ela Moleque Voltei nem aquela parte de ti, mano Nem aquela parte de ti, mano Mano Ah não, rapaziada Eu vou pegar ali pra vocês verem Oh chat, pelo amor de deus chat Caraca Tá vendo? Isso que não foge Isso que não foge chat Isso que não foge Isso que não foge Vem aí meu parceiro Para de atirar no meu menino Que o meu menino tá batendo Esse medinho de boa É isso, é o melhor do mundo É o melhor do mundo É o melhor do mundo ali Eita, tá indo pra comigo Double kill Eu fiquei Mano Eu juro pra vocês Que eu não acreditei Mano Eu juro que eu não acreditei Foto reto Aí ela tava com fome Tá ligado De doce Realmente Ela tá com fome De doce Aí ela olhou pra mim Falou bem Ela olhou pra mim Falou bem assim Não tem nada pra comer aqui Eu falei Pô, mas tem feijão Tem arroz Tem mistura Tá ligado Ai, derrubaram Me deram capa, mano Nossa, não tem Nossa, também Uma sabugada, irmão Tá embaixo de mim aqui? Salve eu aqui, Midi Salve eu aqui embaixo Vem aqui embaixo de mim Tá congelou Aí eu pulo Tá congelo aqui embaixo Que eu pulo Vou descer Vou descer Eu tô descendo Desci Cai, cai, cai É uma macho Deu mal pra tacar um gelo em mim Não pode Eu tenho Não pode Sua irmã, Gabriel Sua irmã Calma Foi isso que aconteceu Tá ligado? A mulher Tá com desejo Tava com desejo de bolo Um bruninho chegando aí Confia Confio nada, pô Confio nada Ele tá naqueles dias hoje, mano Como é que é um bruninho chegando? É nunca Mas um bruninho não chega nem tão cedo Um bruninho não vai chegar nem tão cedo Ela já tá bolada Que ela quer botar o deal Aí mês passado Quando foi Quando foi pra ela botar o deal Tem que botar o deal naquele dia Tá ligado? Tem que botar o deal na TPM Não sabia disso não Mas é Tá ligado? Botar o deal na TPM Aí quando foi pra botar o deal, mano O médico Faltando uma Faltando uma semana Pra o médico voltar de Faltando uma semana Pra o médico voltar de De Das férias Isso, das férias Faltando uma semana Pra o médico voltar das férias Aí Aí veio, tá ligado? Aí não deu pra chamar Aí agora Que teve os dias Tá ligado? Os dias que é hoje Ela pra ir marcar hoje Pra colocar o deal Já hoje Tá ligado? Ela marcava hoje E coloca ali amanhã Aí o que aconteceu? Aí desceu hoje E Só capa Tipo, tá maluco Não deu pra ir colocar o deal Então o bruninho vem tão cedo, mano Ah, que eu sou muito ruim de baubau, mano E aí Cleone Tudo bom, mano? Isso não interfere Minha irmã Minha irmã Minha irmã Quatro Minha irmã Quatro Minha irmã Como é que é, mano? Minha irmã Sua irmã Tava grávida, pô? Quatro vezes E não tava tendo É, não, pô? Prefere sim, irmão Prefere porque aqui é injeção Porque agora a gente vê injeção Entrando, mano Então é complicado Foi mal, time Foi mal, time Foi horrível Por isso que eu morri Por isso que eu morri Fuiu ele Tomou ele Por isso que eu morri Por isso que eu morri Aí foi isso que aconteceu Foi lá Foi isso que aconteceu Aí meu bolinho Só tem que comer bolinho, mano Aí acho que hoje Mais tarde pode ser que eu faça uma live Fazendo uma lasanha Mano, minha câmera tá escura Pois é, não tá normal minha câmera Pode ser que eu faça uma livezinha Fui comendo Fazendo uma lasanha hoje, mano É, pô A gente vê Tá ligado? A gente Mentira, meu É? Ah, mentira, mano Não, não é coisa Olha a Ruiva aí Aí falando pra tu, pô A Ruiva tá precisando O pretendente, mano Precisando, mano Cadê os novinho aí Que vai se candidatar Belo Horizonte, rapaziada Cadê os novinho? Abre-maria, cara Sai pra lá Com esse pulmão Ah, mano O cara vem tacando Eu já posso pedir música, mano Vou pedir música Vai Canta pra nós aí, Ruiva Ah, mano Onde eu tô caindo Tem um carro pra me esbagaçar E eu tô sem arma, mano Tiro pra vocês Eu caí Achei uma tontão Falei Vou esbagaçar esse cara aqui Aí o carro foi feijando Eu dei capa no carro Só com capa de paga Ah, quer quebrei Não é fantástico Mas pode pedir música Eita Falando pra você A Ruiva vai cantar agora, mano Canta, Ruiva Canta, Ruiva Pra você conquistar os novinhos Aqui da live, Ruiva Canta Vai cantar, pô Aí, rapaziada A Ruiva Tá precisando Do novinho Aqui, mano Quem é o novinho? Quer dizer Eu venho da lanche Quer rei Aí, mano Vem tudo Tá com rei E tudo mais Já vai ganhar Uma novinha E uma jogadora Tá ligado Uma golzinha, mano Tô vendendo a Teté Aqui na live Tô vendendo a Teté Na live Quem precisa De um baiano também Tem um baiano aqui, mano Precisa de um baiano Aí, ó Precisa de um baiano Vai, baiano Faz a movimentação Mostra pras novinhas Como é que se faz Não, tô fora Tô off Não pode O Emídeo é casado O Emídeo não pode não O Emídeo é casado O Emídeo é trabalho demais Eu vou partir Pra Portugal Jesus Genial Não vou falar nada não Tem um monte de amigo Meu partido em Portugal Por causa disso também, mano Tem um lugar que dá muito trabalho Gente, não vamos falar assim Não vamos usar esses termos Não vamos usar esses termos Só vamos entender que Muita gente agora Tá mudando, tá ligado? O pessoal tá descobrindo Tá Tá se renovando O pessoal tá se renovando O pessoal tá se renovando Agora Eu vou cair com vocês Você é doido? Eu vou cair aí Onde é que tá essa 180? E aí, Wellington? Nem brotou, Wellington Pra me te carregar, pô Aqui, eu marquei Opa, aí, ó Opa Arrumei um pretendente pra você Da Bahia aqui também, ó Subzerra o nome dele Brinca mesmo E aí, brinca muito Com o coração do Novinho, mano Mulher fica falando com nós E com 30 contatinhos, irmão Mulher é complicado É, ó A Brenda Ah, não vou pra ir não Vocês estão tomando tiro Ó, mano Só tô morrendo Me deixa forte aqui Alguém, pelo amor de Deus Dá um zugute aqui É, pô O homem ama demais Pô, o homem é tudo apaixonado Genial O homem é tudo apaixonado Eu também tô procurando ele Ih, tá bom Acho que ele subiu Que mal te fiz eu Pra me tatar-se como sarrafo Mamãe, não vou brincoitando É a Brenda Bela Serata Bela Serenata Canta pra nós essa música aí, mano Ô, Ayrton Nem brotou hoje pra me te ajudar, né, irmão Tava doido pra te ajudar, rapaziada Vou te ajudar hoje, velho Na live massagem Vou pegar teu mestre O Igor tava meio complicado hoje O Igor O Igor Ah, vai Igor Faz que o Igor O Igor ia lá Vou fazer, tio Vou fazer Pode deixar Pode deixar Vou quebrar Vou quebrar Vem morrer Mano, muito cara aqui, mano Tô indo aí, tô indo aí Pulei pra ir, só que é errado, sabe Achei que cê estava Achei que cê estava Arramando pra cá Tô chegando Ih, o cara de morte Nossa Tô armado Tô dando uma recuada Tô dando uma recuada junto Tô aí, mano Tô aí Nossa Tô aqui, só de cima Só analisando o perímetro Amor Tem um cara aqui embaixo de mim, mano Achei um aqui, ó Irmão, tava pensando aqui que não dá mais pra me levantar não, tô tomando um tiro dos três dados. Pô, deu um tiro de cento e pouco nos caras, matou ele, tinto. Era ele mesmo, foi vocês mesmo que mataram, eu tava tirando esse aí que vocês mataram mesmo. O cara corta aí, ó. Eu tô assim, irmão, você vai parar aqui em cima como? Socorro! Não pode. Se não pode, eu queria ter um gerinho só, time. Logo eu me câmbro, agora eu vou tentar chegar aí, irmão. O cara corta aí, mano. Ele pegou também. É isso, meu time. Tô falando pra vocês que eu deveria ter jogado com o meu time, mano. Morri quatro vezes nessa partida, mano. Sou ridículo, mano. Tá vindo de moto, hein, mano. Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra a moto aí. Meu filho, corre pra pegar arremessado e enxerga. Mano, mas vocês estavam a nascer. Por que vocês foram rushar lá pra cima do morro? Valeu! As coisas, irmão. Vocês não saem aí nem com reza brava, irmão. Nem com reza brava vocês saem daí mais. Não vou sair mais daqui, não. Valeu! Esquire de novo, agora fica um tempo sentido. Mas, irmão, você vai baixar o bagulho e eu vou te carregar sozinho hoje. Vai eu e tu, irmão. Eu e tu e você vai ver que você vai pegar até elite. Desafiante. Colocar você nas costas, irmão. Colocar aparecendo aquelas trouxas de roupas, sabe? Que nem aquele saco do Papai Noel. Você vai ver que hoje você vai pegar seu mestre. Não bota nem perto. Movimentação, a movimentação. Tempozinho. Canta, canta pra nós. Canta pra nós, Ruiva. Canta pra conquistar os novinhos aqui. Oxe, não sei cantar não. A Teté tá precisando do novinho, mano. Quem tá disponível aí, rapaziada? Quem tá disponível aí? O novinho, o novinho pra Teté. Cadê os gado da live? Não tem nenhum, mano. Não é possível, mano. Cadê os novinhos pra Teté? Fala as suas qualidades aqui, Teté pra lá, gente. Eu não. Fica quietinho que eu tô de boa, gente. Tô de boa. Valeu, Giovanni. Valeu, Deixoso. Valeu, Lucas. Valeu, Paulo. Caraca. Cadê o outro, menino? Cadê? Saiu do time, hein? Bota pra cá, Bahiano. Vem jogar, pô. Deixa você ser preguiçoso. Deixa você ser preguiçoso, Bahiano. Vem jogar. Vem jogar. Por isso que não foge. Por isso que não foge. Se souber cozinhar, já vale um ponto. Opa, doutor. Se souber encher o bucho do cabra, já ganha. Valeu demais. Valeu, é. Valeu, Micael. Obrigado que o pet ganha, irmão. Valeu, Paulo. Lucas. Obrigado, Giovanni e Soel. Obrigado, irmão. Você é louco, time. Tem que saber cozinhar, rapaziada. Tem que saber, pelo menos, fritar um ovo. Ninguém quer quebrar a cabeça, não? Eu posso não saber, meu Deus do céu. Aí já é demais. Não, pô. Eu vou vender a Teté Noguei, não. Tenho certeza que vai ter um ovo que vai pagar milhões. A gente vai guardar o bag do modo aqui, que eu até esqueci. Valeu, sub-mão. GENIAL 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 Vamos embora. Mulher não é insegura por isso. É insegura por muito. Não, não, não. Ah, pá, os homens hoje em dia tá tudo inseguro também. Deixa disso, deixa disso. Tá tudo, tudo igual. Nunca fui inseguro, não. Ó, se souber fritar um ovo, Porque eu mato jorrada de... Como é que é? Mato jorrada de óleo em mim, mano. Preciso de um escudo pra se proteger. Não é possível, não. Aí, time. A live não tá pronta pra casar, não, time. Não vou anunciar a live aqui na live, não, rapaziada. Não vou anunciar a live aqui na live, não. Que ela não sabe nem fritar um ovo. Imagina. Não. Vou fazer uma costela. Uma murchada. Eu das antigas. Eu não sabia fazer nada. Hoje em dia... Para disso. Você ainda continua sem saber fazer. Tá só querendo conquistar um novinho aqui. Caraca, meu ping tá 300, mano. 400. Baixou, baixou. Vou dar a desculpa do ping, tá vendo? Eu tava morrendo a partir da passada por causa do meu ping. O sol me atrapalhou. Foi. Mano, é... Hoje em dia o relacionamento tá de cabeça. Cuidado, pô. Tá de cabeça. Se é que é solteiro, pô, tipo solteiro. Bem que também é ruim. É bom ter um relacionamento para quebrar a cabeça. Vai ser bom quebrar a cabeça às vezes. Vai ser fazer macarrão e só arroz. Macarrão com água e óleo, né? Ou só o salzinho, na verdade. Pô, frango assado é gostosinho, pô. Frango assado. Gosto pra caramba. É louco. Calma. Não comi hoje. Mano, eu gosto de frango de todo jeito. Menos aquele frango que o pessoal faz um... Uma panelada de frango cheio de pelanca do frango, sabe? Faz frango cozido cheio de pelanca. Mano, ele dá agonia aqui o dali, mano. É uma coisa assim que eu não gosto, entendeu? Mas de resto, do jeito que você mandar o frango pra mim, eu como. Só que o frango com aquelas pelanca lá não curto não, mano. Não. Desde pele, sabe? Esse violão tá todo errado, mano. Mas da chique de padrão arrumar o violão. Tá todo errado. Cremoso da panela de pressão. Boa, esse macarrão aí dá ótimo, mano. Me deu até vontade de fazer um hoje. Ai, que água na boca. Caramba, fez uma vez, irmão? Nossa. Enchei o pratão. Fui comi. Quando eu comi também, dormi por uma semana seguida. Fui até em coma de tanto pesado que foi no meu bucho. Ei, irmão. Tudo bom aí? Tudo bem, irmão? Ah, mano. Macarrão de panela. Pode pegar isso aqui. Macarrão de panela, pô. Nunca comeu, não? Panela de pressão. O pessoal bota um queijo. Bota um presunto. Tá um negócio que tá muito louco, pô. Isso é coisa pra... Pra deixar a gente gordinho, tá ligado? Deixar a gente meio redondinho. Minha mãe falou que eu tenho o quê? Que vai me treinar aqui comigo de madrugada aqui. Porque eu... Tem que ir, mano. Tem meu CD, tem três quilos. Pô. Eu tô com meus 91, mano. Só 91, pô. Você quer? Que jeito. Que jeito, mano. Que jeito, mano. Claro que eu deixo. Ô, minha mãe veio aqui e falou que eu tava andando pesado. Eu falei, que isso, mãe? Como assim? Que isso, mamãe? Tem que ser desse jeito, mamãe? Ai. Tô tomando de lado. Eita, é um time todo, mano. É um time todo. Um time todo. Não vai reto com eles, não. Um time todo. Um time todo. Um time todo. Se eu subir aqui... Deixa eu ver... Tá dormindo... É um time todo. Um time todo. Um time todo. Ah, não sei. eu não sei mas eu vou voltar aí atrás ali pegar o arrebessador para observa e vou pular lá em cima na cabeça deles e aí eu tenho meadu que faz comida boa mano e aí sim mano aí sim aí sim aí eu gosto eu gosto de cozinhar rapaziada eu gosto eu gosto de fazer uns negócios bons tá ligado tanto que a Tainá fica com raiva de mim porque eu não gosto de comprar ela gosta de sair e comer folha eu gosto de sair comprar e vir para casa para fazer eu gosto de sair aí eu saio a escova que eu tenho que comprar pegado e venho para casa para fazer e eu gosto disso não gosto de comer folha não até porque quando eu como folha dá mais prejuízo do que fazer em casa cadê esse filho do anjo mesmo risco nem passa dele e aí correu 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 cura muito e isso isso vai para aí vai para aí para aí eu não consigo ver nada eu já tenho 60 já mano eu tinha 70 e pouco agora eu tô com 90 eu agradeceu já eu agradecer o Matheus também deixou a edição cadê esses caras mano que tava tirando esses mal cheio de onda pô tá dando vagas para pouco mano chegou lá não tinha ninguém a barriga mano é utilizada e você não pode não achar ninguém o pecado o pecado a uma subir você compartilhar mais não subir essa vai ser a última partidinha de aqui agora tá aí eu vou parar vou fazer alguma coisa para comer aí quando for na verdade eu vou fazer nada para comer não só vou comprar para fazer mais tarde aí quando for mais tarde eu volto e e quando for umas 10 horas eu volto e abre live de novo vou para minha mãe ali no mercado ver eu queria ver ai meu Deus do céu nossa morrendo tp 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 sai para lá só que tudo vai fazer eu morrer aqui eu vou fazer eu morrer com essas raiz aí profundo aí ó vem a brote tem mais medo de morrer não tô falando assim vem comigo vamos acolá caraca o dia do lixo é bom mano dia do lixo é da hora eu curti esse eu curti esse dia também puxa pra caramba quando eu treinava hoje em dia hoje em dia hoje em dia é o dia do lixo é o mesmo uma vez por semana eu mesmo uma vez por semana a hoje mano hoje eu tô na vontade de fazer uma falofa de bacon time nossa senhora vocês não tá ligado eu vou fazer hoje o mano se pegar não ela tem até eu vou pegar o supra e ponte tp eu já vim comprar um menino aqui ó tem 40 viva mas matou ninguém quer dizer que tinha 40 viva agora tem 32 pega o supra e ponte aí por favor e a atingir de mim aqui na casa é ele que tem na casa é ele aqui ó a gente tem uma arma cheia de fogo passar irmão tá na sua esquerda tem nas suas costas casa verde casa verde foi esse mesmo foi esse mesmo foi esse mesmo foi esse mesmo ai cara vontade que é uma coisa boa que verdade hoje não sai nada né hoje também não tem nada para assistir hoje mas a gente vai fazer amanhã e hoje eu tava aqui só pensando no churras aqui foi na live do zezinho do lima lá e estava falando que ia fazer aniversário do zezinho chamando para o churras eu falei meu deus é quanto que é esse aniversário mesmo é para alugar já ainda pensando até alugar um lugarzinho mano para dormir ainda miserável vamos alugar um lugar para dormir passar a noite vai embora no outro dia e onde que esse costa de vocês aí mano vai aqui em cima aqui onde eu tô ai tô vendo e aí ó valeu e aí e aí e aí e aí É isso, é isso, pior do mundo Deitei só um só A habilidade que tu tá, não dá pra ver direito Ah, é o Alpha O Alpha O Alpha Caraca, quem tá me mandando esse tanto de mensagem, irmão? Eu sei que ela é minha mãe já Falei, nossa Tanto de mensagem seguida Vou pegar o kit aqui Esse é o que veio, irmão Onde ele veio Tava fanguando o pessoal na cara Salve aí, salve aí, salve aí Tem mais pra salvar? Tem, né? Tem Nessa direção, no mínimo, tem que ter É na cara, irmão É na cara Diegoza Peloso Triple Kill Meu Deus Eu odeio Tá bom, né? Tá bom, né? Tá pegando os caras, mano Tô pegando eles Não, pô, vem aqui Pate os caras, pô Se eu me salvar, não Mata os caras Eu tô vivo aqui, irmão Tô vivo aqui, cheio de saúde Ixi, é pra lá Eu tô vivo, cheio de saúde É que eu que me salvasse, tá ligado? Eu tô cover, tô cover, tô cover Do nada caiu um cara do céu atirando em mim, do nada apareceu outras costas. É isso, quebra um deles aí! Quebra aí pra pegar o luxo de um deles! Boa, tô descendo. Acho que não vai dar pra lutear não, acho que não vai dar pra lutear aqui não. Eu não ativo uma vez aqui, eu não ativo uma vez, acabou de pegar ativo uma vez, ó. Ai, tem gente na minha direita aqui, mano. Deitei dois, deitei dois com menos de um pente de bala e vou deitar o terceiro. Você tem que botar aquela cara ali. Tem que botar aquela cara, eu quebro os dentes dele, irmão. Valeu, eu sou o melhor do mundo, melhor do mundo, melhor do mundo. Rapaziada, faz um clipe aí, faz um clipe aí, faz um clipezinho aí. Faz um clipe aí pra gente. Vou levar. Eu tenho moeda pra salvar o vídeo, aí tem uma loja em cima. Tem, né? Ó, tem um cara caindo drop aqui, gente. Comigo aqui, ó, comigo. Dropzinho. Vou quebrar ele, vou quebrar ele. Não consigo pegar essa kill ainda, irmão. Caraca, irmão, você é o cara, irmão. Eu só não tenho nada, mano. É. Troca de roupa aí, sai jeito aí que não vai sair. Tem jeito aí que não vai dar um passeio. Não, pode ir com essa roupa mesmo. Pode ir com essa roupa mesmo. Não, não, não. Tem um cara caindo. Deitei aqui, deitei. Ai, ai, tem outro vindo. Deitei aqui também, deitei aqui. Ai, caí pra um da ponte, mano. Que boteco miserável. Tira na ponte. Atira nele, Tete. Se tiver gelo, salva. Dá não, dá não. Tira nele, tira nele. Só capa, só capa nele. Vai, Tete. Capa, capa, capa. Capa, capa. Capa, capa. Capa, na direita, na ponte, miserável. Não, Bruno. Não fala a direção. Eu não tinha nem visto o cara. Capa, salva, salva. Isso, isso, isso. Valeu. Isso, embaixo, embaixo de vocês. Embaixo de vocês. Tá salvando o menino que eu não vi. Olha que passa aí, ó. Ela, Kit. Ela, Kit. Sai, Michel. Quebre ele, quebre ele, quebre ele. Vai, cachaça. Vai, cachaça. Vai, cachaça. Morre não, miserável. Morre não. Vai, quebre ele. Quebre ele, irmão. Você é miou. Só capa, só capa, só capa. Se eu dizer que não foi capa, é daltônico. Com certeza. Olha o Danilo. Cuidado aí, irmão. Alguém reagiu com a página da Tia Tai aí, mano. Não, deixe disso. Só o caba do outro lado vai fazer movimentação com dois cabas te olhando. Morre. Acontece. 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 Jogaram muito. Jogaram muito. Uma daninha. Foi mesmo. Foi mesmo. Desbagaçou. Desbagaçou. Ah, meu midi mandou lá no coisa lá o ping zoado. É, esse time quando for umas 10 e meia nós chega aí de novo. Fechou, mano? 10 e meia eu quero ver vocês aqui, mano. Eu vou mandar um linkzinho lá pro... Deixa eu ver. Mandar lá pra bravinha. Vamos mandar lá pra brava. Vai lá na brava e fala que veio pelo buu. Beleza, rapaziada? Vai lá, vai lá. Vai lá na brava e fala que veio pelo buu. Eu vou estar lá também. Beleza?